11 de 3, 2024, o jogo do Renven, do Jean e do Marcos se ele chegar. Só vou terminar as configurações aqui. E beleza, como eu falei, eu não queria começar, eu não queria fazer necessariamente a dramatização do momento específico da descoberta, como terminou a última sessão. É por mim, começando no dia seguinte ou no outro, ou após, ou durante talvez ali, sabe o final do velório, depois que enterraram, depois que houve todas as coisas meio, digamos assim, que é automáticas, que vocês foram, enterraram ela, teve toda uma homenagem à despedida, e eu poderia começar o jogo, eu acho uma cena interessante, começar a partir do momento que vocês estão deixando ali o cemitério, e depois disso tudo, depois já em outro dia, entendeu? Um dia de chuva, um dia fazer aquele enterro tocando, tocando aquela música do Otman, e vocês, depois dali, direto nas consequências da morte delas, e talvez a investigação. Ou, se vocês quiserem, se vocês acham que o personagem de vocês faria a investigação de uma maneira muito mecânica, algo muito direto ali, e a gente poderia passar essa bola, já que o jogo é durante uma semana, dá tempo, de, os primeiros dias da semana, vocês só rolarem dados e resolverem as questões da investigação, e a investigação não ser jogada, tipo, o que aconteceu aqui? Não vai ser jogado, vocês vão rolar, fazer as coisas e tudo, e já ir direto para as consequências. Ou seja, o que vocês preferem, o que vocês acham que seria mais irrelevante ali para vocês dois? É uma pergunta para os dois, tanto para o Jean quanto para a gente. Eu estou entendendo a mesma. A investigação é importante para mim, por causa que é abissais. Assim, eu entendo que o resultado da informação é importante para você, mas a investigação em si é importante também? Sim. Porque pode ser, eu faço esse jogo, entendeu? Porque é abissais, para mim, você está dizendo que o motivo pelo qual o resultado da investigação é importante. Mas o passo a passo de você conversando, entrevistando, e interrogando testemunhas e pessoas ali, também é importante para tu? Ou... Me dá a voz aí, eu... Dou a voz, cara. É, não, cara. Eu vou fazer as coisas do meu jeito, cara. Certo. Então, eu entendo que vai ser um dia depois, depois que vocês souberam o que aconteceu. Então, só para deixar registrado aí, já que vai depois, no próximo, no próximo dia, eu vou usar esse tempo para ir no mercado, para poder, né? Sim, também você vai trocar os itens ali que tu me pediu, né? Inclusive, eu vou dar uma olhada rapidinha aqui no total, mas isso não para a sessão. Henzen, me diz aí, cara. Você não precisa ter a mesma resposta do Jean, tu as respostas podem ser diferentes do D. É... Interrogar, assim, nem tanto, mas... Eu... Dá uma prioridade nessa investigação, com certeza. Sim, você daria prioridade, mas você quer jogar o momento que você vai... Porque, assim, você não é um detetive, no sentido de Sherlock Holmes, de você estar lá vendo as pistas. A tua investigação seria falando com a Aya, falando com o empregado, falando com o guarda, e pegando informação. Tu quer jogar esse jogo? Não, pode acelerar essa daí, se... Se você achar que precisa de alguma cena específica... Sim, em algum momento vai ter cena, mas eu estou dizendo que eu posso considerar, então, o jogo, sei lá, uns dois ou três dias depois, já. Sim. Começa, então, com um teste aí, cara, de conhecimento com manha dos dois. Só que, no caso do Henzen, é um teste que ele está aí há mais tempo, né, do que o Skanda. É um teste desafiador para o Henzen, e formidável para o Skanda. Um grau. Jan, um e quatro graus. Isso é muito bom para mim. Para mim é muito mais fácil como narrador interpretar um grau e quatro graus. Dois e três, que é mais chato. Um grau é o mínimo de informações que vocês tiveram ali no dia seguinte. E quatro ao máximo. Então, embora eu vá falar do Jan, presta atenção na sua parte também, Henzen, porque tu ouviu isso, digamos assim, tu sabe que isso é superficial. Você sabe que isso, o que eu vou falar agora, é o que, digamos assim, o conhecimento geral das pessoas que não têm dados como o seu e que não têm recursos como o seu, entendeu? Então, Jan, a informação que vem ali, primeiro, que é a morte das meninas, foi uma coisa que foi noticiada, foi fofocada, foi espalhada por toda a cidade. Não elas diretamente, porque nem todo mundo sabe quem é elas. Elas não são famosas, entendeu? Não por elas, mas o que aconteceu. O fato de, ah, crianças foram, entendeu? Mortas e sacrificadas. Foi uma coisa que se espalhou pela cidade, essa informação. E nesse sentido, o teu nome, inclusive, foi relacionado por alto nessa fofoca até como suspeito, mesmo porque nem sabe que as meninas são sua filha, sabe? Porque, sabe como é que é telefone sem filho? Ah, morreu. Ah, filha de guarda real que morreu. Ah, tá, morreu uma menina que conhece de guarda real. Ah, tá, foi o guarda real que matou. É, foi... Pô, esse era aquele cara lá do... Que foi acusado lá de bruxaria lá no Zaglário. E isso que eu queria retomar para você, Jan, porque aquela acusação que você recebeu lá em cima vem lá tona e é citado como se um cara, um abissal, um cultista maligno, matou crianças que veio lá do Trevo das Águas até aqui e matou crianças aqui e está trazendo essa maldição para cá. E que, tipo, cuidem dessas criancinhas porque o bicho papão está solto, até mesmo insinuando que você é o bicho papão. O que para você é mais revoltante ainda, tá ligado? porque até... Mesmo que seja ignorância do povo, o teu personagem não vai ser legal ou vai entender que é só um povo ignorante, tá ligado? O teu personagem vai ficar puto porque até... Há gente que cogite que você esteja relacionado com isso, entendeu? Por causa que o nome... Cara, eu não estou puto não, cara. O teu personagem, ele não estaria. Eu estou bem focado no que eu quero fazer e eu sei muito bem onde direcionar meu ódio. O povo, ele é ignorante, assim, para mim já chegou no patamar de desprezo. Não porque opinião é importante, é porque realmente eu desprezo essa gente. É mais um foda-se e um nojo do que caralho, eu estou ficando puto. Aham. Porque isso aí que eu estou dando para ele, o Renzen, é o que você entende que o povo está falando. Do tipo assim, ó, rituais abissais que estão sendo feitos aqui, tem um cultista aí que está sendo procurado, que já tem um andado para ir atrás dele. E você sabe que, vocês já tinham ouvido falar disso antes, né, Renzen, do mandato de busca para o... de prender o escândalo, que foi expedido pela duquesa Glário, né, porque... porque meninas foram mortas lá no... do Caralho Zaga da mesma forma e que ele... e que está vindo para cá. Sim. É como se fosse um mal que está vindo de lá e chegou aqui na capital, entendeu? Ah, nem nós aqui estamos seguros, o que o Reimano vai fazer? Isso aí é o conhecimento geral. Sobre uma palavra que você falou muito importante, que foi sobre desprezo. Desprezo também é uma palavra que eu vou usar para dar emes. Embora você e ela não tenham trocado muitas palavras depois daquilo, ela também está agindo de uma maneira a desprezar tudo isso. Ela não está atacando, ela não está furiosa, ela não está quebrando tudo. Não. ela está focada e agindo o problema, digamos assim. Eu não vou dizer problema, deixa eu botar de outra palavra. A constatação que você tem é que ela está com sangue nos olhos também, como você, porém, ela não está agindo com você, nem contra você, nem para você, nem para te ajudar, nem para te atrapalhar. Ela está agindo independente. Independentemente, ela tem aparentemente os próprios planos, a menos que você segure ela e bote aqui vamos conversar, ela não está nem, ela nem quer trocar palavras com você sobre isso. Mas você pode fazer isso no jogo de hoje. Durante o enterro, durante o momento final, depois do choro, depois do impacto, ela ficou muito fechada, muito fechada. Aquilo mexeu na ficha dela. E é isso. Eu vou parar por aí porque até um grau é só você superficial dessa maneira. Agora você, o Renzen, que tem informações mais na investigação dos guardas e tudo mais, primeiro, o rei está dando atenção para isso. Quando ele soube daquilo, ele parou e viu assim, porra, fudeu, tem que resolver essa parada. Ele está preocupado com essa questão do que aconteceu. E ele vai voltar recursos para isso, só que ele está dividindo os recursos dele. Porque também tem uma questão que está acontecendo lá com os Erexios. E como você tem quatro graus, eu vou um pouquinho mais na nuância contigo, o Renzen, que é a questão do Jwene. É, peraí. Cavaleiro, não, Sacra, Capital. Ele conhece, já falou com os caras já. Renzen, Emissário, Virida, Rain. Para o Oliver Rain, que é um cara que meio que está de fiscal ali com relação ao tratado ali com o rei, com relação às tropas que estão nesse momento lutando a guerra do Mino, a atenção, para esse cara, o rei está dando uma total atenção para o caso das meninas Erexios, que é de importância para o, que é de importância para a Virida. Você entende que a importância da Virida tem a ver com relação dela com os Baxton, porque uma das reines que morreram é filha de um Baxter e de um dos generais que estão lá na batalha e o Mino deixa claro que isso aí vai ser investigado que a morte do envenenamento lá das leis Erexios é a prioridade dele. Mentira. Você sabe que não é. Ele está dividindo os recursos, mas para o Rain ali ele está falando que a prioridade dele ali é entender o que aconteceu, fez a autopsia nelas e ele já está botando as coisas na conta de Erema e acusar Erema oficialmente e tudo mais é o foco dele. Isso é mentira que ele está contando para o Rain. Você sabe que é mentira porque você não está dedicado a isso. Para ele você não ajuda em nada com relação a Erema. Você ajuda muito com relação às filhas do Skanda porque ele fica preocupado com o Skanda, o que ele vai fazer, o que ele pode fazer e ele quer demonstrar total apoio para o Skanda e nesse total apoio para o Skanda o Skanda ele já tinha ali sido designado ali para o ele tinha já ganhado assim como você ganhou uma casa uma casa ali na capital ele ganhou uma casa a esposa dele e ele e ele está sendo tratado ali pelo como você foi não é bem a palavra mas como é que eu vou explicar isso? que eu quero botar bem a nuância da coisa assim como o Minor fez questão de você entender que você ia ser bem assistido e que ele ia contar contigo ele está querendo fazer isso com o Skanda e ele deu uma casa ali para o Skanda para ele para a família dele só que a família dele diferente da sua foi destruída então para ele as suas ações o que você está fazendo ali e e o resultado até onde você vai olhar é para tudo para dar para satisfação para o Skanda que é quem ele mais precisa nesse momento dar uma resposta e por isso por isso que ele tem uma casa por isso que ele tem uma atenção real dos guardas dele por mais que a mentira esteja sendo contada na corte é que a atenção do rei está completamente voltada por causa das mulheres da Iserex e nesse sentido ele encubiu você de não só trazer as informações para o rei mas também trazer o Skanda levar até ele de alguma maneira o que você descobrir e o que você sobre esse caso e quanto a isso ele coloca para você à disposição os guardas reais que deveriam estar tomando conta das meninas e você sabe primeiro disso guardas reais foram encubidas de proteger essas meninas e eles foram interrogados pessoalmente pelo rei você na tua presença você viu esse interrogatório e essa atenção que foi dada aí eu já vou te dar o relatório direto disso deixa eu pegar a guarda real aqui vou pegar a guarda toda não porque nem todo mundo é relevante eu vou botar só quem é relevante para não perder tempo os mais importantes da guarda real para esse caso é primeiro o Raidor que ele é o líder da guarda real digamos assim ele é mais velho ele é o cara que coordena ele é mais responsável pela pela ordem pela estratégia do grupo então ele é o primeiro não mais importante depois o segundo mais importante é o Peixe Espada e principalmente porque é do passado dele mas depois eu falo isso e o terceiro mais importante para você é o o Sword Iron Ratares mas eu vou botar na ordem os outros deram depoimento também ele quis passar o pente fino em tudo mas os outros eu já vou botando ali pelo teu nível de conhecimento que é somente rotina e nada de realmente relevante os mais relevantes são esses três o primeiro ele vai dizer o seguinte a guarda real estava um pouco atolada de trabalho porque embora vocês tenham eles tinham bastante membros a família real está grande e ela está cercada o tempo todo por causa do Marco muta aí Marco é porra é tá ele se mutou vou trazer ele de volta tá tá aí o Renzen tô aqui o primeiro o primeiro relatório da Campina é o seguinte a guarda real estava bem atolada de trabalho principalmente por causa da ameaça viridiano o rei como você sabe bem não confia nos viridianos mas é aliado dos viridianos ele está o tempo todo preocupado de ser assassinado no meio da noite e a guarda real tem muito trabalho para impedir não só com que eles como os parentes dele sejam ameaçados dessa maneira e e não é só a ameaça dos aliados que o que a guarda real está preocupada como se isso fosse pouco é esse lugar ele é ele o palácio de vidro ele ele não tem digamos assim a a proteção que outros castelos tem ele tem que se preocupar inclusive com os assassinos que podem se esgueirar e invadir o castelo como já aconteceu antes no passado e aconteceu agora né o cara esgueirou lá é e teve a questão da marquesa que era importante tá era importante a questão da marquesa ali e tal e por mais que agora o Maynor está cagando para isso para o Maynor aquela marquesa caiu de prioridade mas a guarda real se justifica porque ela tinha prioridade e eles também estavam preocupados por quê? porque tinha que cuidar disso mas a Malicene vai destacar o ponto que a marquesa só chegou agora e ela quer saber porque que antes as meninas não estavam guardadas aí vai falar sobre as crianças e sobre o que você já sabe ou o que você já descobriu na outra na outra sessão o Renzi vai ser reforçado no relatório da guarda real daquela questão daquela questão de que os jovens estavam muito ocupados dando escapadas escapadas que eles obviamente não permitiam que eles não deixavam que eles não impediam que as crianças saíssem porque para eles com o contingente que eles tinham era mais fácil guardar todo mundo e proteger todo mundo no mesmo lugar e ele não tinha obrigação diferente do que do que foi sugerido em algum momento em off de guardar o filho ninguém deu ordem para ele guardar o Maegle o Maegle ele era visto ali como o escudeiro do príncipe que ele estava acompanhando o príncipe e a atenção da guarda real era somente sobre as meninas então ele se abstém de falar os guarda real se abstém de falar sobre qualquer responsabilidade do que o Maegle fazia porque eles não estavam dando atenção para o Maegle o Maegle era alguém de confiança do príncipe que eles já tinham muito a que guardar e quantas meninas que foram deixadas muitas vezes elas eram tiradas da área de proteção da área de proteção da família real ali na parte mais protegida do castelo por causa que ele chamava ela para as aventuras dele e como uma vez por causa da menina ter ficado sozinha ele quer dizer como a irmã mais velha não queria deixar a menina sozinha para ela na concepção dela para onde ela ia ela tinha que levar a irmã muitas vezes ela levava a pequena mesmo quando para fora da proteção dos guarda reais e ele se justificava dizendo que quando a demanda aumentava quando a guarda real era convocada quando alguma coisa estava acontecendo ele não podia se dispor de um cavalo da guarda real para seguir eles para fora do castelo como eles costumavam fazer e isso é a questão do Raido o Raido basicamente dá um relatório sobre rotina sobre papelada ele mostra a folha de ponto ali para o rei entendeu e é só isso que ele participa porque ele pessoalmente pouco viu as meninas entendeu era mais a tarefa dos outros quem mais viu as meninas e corrobora com aquilo que eu falei da última sessão foi o cavalo do crepúsculo porque ele não só fez o trabalho dele como ele conhece as mesmas malícias e manhas que você conhece da galera aí ele sabia mesmo quando ele não estava presente mesmo quando ele não estava vendo testemunhando ele sabia para onde ele levava ela e sim todo mundo estava falando sobre o meigo levando elas sempre isso e ele sabia ele conhece ele parece em pontos e manhas assim como você e ele conhece o cavalo do crepúsculo a questão do carnaval na cidade e o que os jovens tenham feito e ele denuncia isso ele bota assim para mim era só um caso de amor ele nunca imaginou que ia acabar numa tragédia ele é até um pouco poético com isso para ele ele acha que foi uma tragédia amorosa o cavalo do crepúsculo a acusação dele é que houve uma tragédia amorosa ali que ele não sabe qual foi e agora sobre o vermo o peixe de espada é o que mais te chama atenção porque não tem nada a ver com o que foi falado na última sessão contigo é algo que eu acho que você já sabe em off eu acho que você já sabe em off mas eu vou deixar claro que o personagem vai conhecer agora toda a história porque isso vai ser jogado na cara dele pelo minor e pela malicene do que eles sabem do que aconteceu em pedra da lua anos atrás anos atrás em pedra da lua quando o príncipe ego era uma criança que estava sobre a proteção dos dos severoná o veimo que era o guarda real mais mais recente na época o cara que tinha acabado de ser empossado guarda real ele foi incumbido de ir com o Aegon pra lá e protegeu o Aegon entendeu ele ele era o cara ele era o membro da guarda real que não não trabalhava no palácio de vidro ele trabalhava lá em pedra da lua com o Aegon protegendo ele era só ele não tinha outros homens soldados mas guarda real membro da guarda real cavaleiro ele era o cara que mandava lá na proteção do Aegon e foi lá que o Aegon conheceu o Skander o Skander foi lá em pedra da lua e encontrou o Aegon pela primeira vez e ele e houve um incidente que você vai saber de detalhes sobre esse incidente tanto na versão do Weimon do Peixe-Espada quanto na versão do que a Malicene vai falar depois que ela não fala quais são as fontes dela mas vou chamar de versão da Malicene embora ela não estivesse presente você entende que são os contatos dela tá a versão do Weimon é simplesmente que aquele cara chegou ameaçando o príncipe já tinha ameaçado o príncipe antes é que ele era um cara perigoso não confiável inclusive ele entrou em luta corporal com com o Skander que era um homem que é um muito forte e ele mesmo assim pelo dever dele lutou com o cara ele não temeu lutar com ele mesmo o cara sendo bem maior mais forte que ele e ele é e essa luta só foi apartada a rixa dos dois só foi apartada pelo próprio príncipe que diplomaticamente fez com que esse conflito dos dois acabassem mas o Maynard joga na cara dele que ele nunca engoliu isso que ele odeia ele joga na cara do Weimon fala que você odeia o escândalo você tem um motivo para matar as filhas dele você queria vingança e ele vai dizer que ele odeia o cara assim que o cara não presta que o cara nunca deveria ter sido no meraguarda real e que as acusações que estão fazendo lá no Zaglário que o Zaglário fizeram sobre ele acredita em tudo isso ele acredita que ele é um selvagem jacosa e que ele faz bruxaria e que ele deve ter arrumado essas meninas só para sacrificar elas e que ele acredita nisso tudo mas ele e que inclusive ele ele não ele não sabe o porquê que vocês ainda não prenderam o escândalo pela morte das meninas mas obviamente ele não vai ser executado por isso para dizer isso para o rei o rei está perguntando e quer saber o que ele fala ele fala minha opinião é essa e por mim vocês fariam isso porque eu não sei porque vocês estão perguntando para mim quando obviamente foi ele entendeu ele bota nesses pratos assim ele é um cara inclusive diferente dos outros cavaleiros que são entrevistados ele não tem nascimento nobre não desculpa tem outro que também não tem tem outro lá que também não tem existe uma diferença entre os cavaleiros que são de nascimento nobre e aqueles que vieram da lama mas foram sagrados cavaleiros e estão ali por algum mérito ele deve ser por isso porque ele claramente não é um nobre nunca foi ele só se tornou ali a nobreza depois que ele virou um guarda real e inclusive pelo teu quarto grau de sucesso e como essa parte é muito relevante já que ele é um suspeito impotencial eu vou te falar um pouco mais sobre o passado dele esse cara ele foi escolhido embora ele seja um guarda real inexperiente ele foi junto com o Aegon para lá por isso mesmo quando o Aegon foi para a Pedra da Lua o Duque Vines estava já há muitos anos no Palácio de Vidro o Vaimon ele foi sagrado cavaleiro e guarda real pela atuação dele ao lado do Minor foi o Minor que chegou e recomendou ele foi o Minor que chegou no Palácio de Vidro e trouxe que esse cara aqui é um excelente cavaleiro sagrado ele é um cavaleiro e tal e depois ele foi tornado um guarda real então ele era o único que a Manicene confiava cegamente que não tinha envolvimento com o Vines e por isso ele foi junto com o Aegon para proteger o Aegon entendeu então como ela tinha esse medo de que alguma coisa fosse acontecer com o Aegon e por isso mandou o Aegon para o Severo Anar mandou o Vaimon junto esse é o motivo da escolha dele justamente para ele ser um cara que não tinha envolvimento com o Nobre nenhum o único envolvimento dele era com o Minor e que com certeza não estaria com o Vines e por isso ele foi escolhido ela sabe que ele é um cara que não tem outras virtudes mas ele tinha uma competência comprovada pelo próprio pai da criança e que ele só esperava que ele mantesse o menino dele vivo e isso ele fez um bom trabalho ele gostar ou não do Skanda o Skanda vir a se tornar um amigo do Aegon foi algo que ela não poderia imaginar que ia acontecer depois mas que na opinião da Malicene não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra mas ele deveria ser investigado sim e que ela estava preocupada com isso mas o que mais chama atenção do Minor do rei nessa história toda é que as acusações que estão vindo do próprio Peixe Espada o Peixe Espada ele poderia ter inventado elas poderia ser uma enganação dele inclusive ele é péssimo e intriga ele dá para ler e dava para ver que ele está sendo influenciado por intriga mas a intriga que ele está tomando no diagnóstico de vocês é a intriga do Zaglaro o Zaglaro de fato muito antes muito antes disso quando vocês chegaram nesse castelo já tinham mandando cartas falando que estão procurando por Skanda Gracie que o Skanda Gracie ele era aquilo tudo e na opinião deles o Peixe Espada só caiu nessa intriga que o Zaglaro deram porque ele já não gosta mesmo do Skanda então para o rei e a rainha eles suspeitam mais de alguém enviado pelo Zaglaro para fazer isso do que do próprio Peixe Espada e o rei pede para você o rei trazer isso para o Skanda que ele fez inimigos no Zaglaro que os Zaglaro estão querendo desestabilizar o nosso castelo e que enviados deles possam ter feito isso o problema é que você o rei ainda não tem e ele pede para você investigar encontrar qualquer coisa que ligue qualquer estrangeiro que chegou qualquer alguém alguém que tenha vindo do Zaglaro recentemente alguém que possa ter vindo do Trevo das Águas e ter envolvimento nisso porque vocês não encontraram vocês não encontraram ninguém assim quando vocês não encontraram ninguém assim quando perguntou para os empregados não tem ninguém aparentemente envolvido com a Casa Glareo ali todo mundo que já teve algum envolvimento na Casa Glareo foi afastado por causa do Vinic na época que a Enina estava fazendo essa limpa então não tem uma mão ali não tem um agente alguém que vocês saibam que possa ter alguma relação alguma dívida com o Zaglaro que poderia estar fazendo isso quem chegou recentemente aí foram o Zaglaro mas eles chegaram bem no dia do que aconteceu não deve ter dado tempo e o que foi feito ali foi algo preparado foi algo que levou algum tempo o Zaglaro mesmo que eles tenham algum envolvimento com o Zaglaro eles não teriam tido tempo de fazer isso entendeu o Renzi e todo mundo que chegou da comitiva do Zaglaro foi descartado por isso por isso que o rei minor não quer mas aí você pode fazer o rei não quer ele não te deu ordem para investigar fazer nada caga para essa marquesa o teu foco agora é o Skanda não quero mais você não precisa fazer nada com relação à marquesa teu foco é o Skanda até porque acho que agora a última coisa que eu vou falar da tua investigação você não vê nenhuma relação também do incidente da casa dela desculpa o incidente do quarto dela com o que aconteceu lá porque foi em momentos diferentes pelo o que o próprio mestre viu do corpo das meninas e tudo mais elas já estavam mortas ali já estavam mortas lá embaixo há mais de um dia entendeu foi mais de um dia antes dos Bergaron chegarem entendeu e por isso que por ordem do rei o que aconteceu lá deve ter sido um evento apartado disso tudo mas aí você vai acabar descobrindo pelo teu nível de investigação pistas sobre isso mesmo sem querer mesmo que o rei não tenha mandado você investigar você vai ouvir ah eu vi um cara muito suspeito num lugar tal e tal e você vai começar a ouvir pistas que eu não vou demorar muito tempo a explicar porque eu já estou falando um maior tempão e vocês não jogaram ainda que é sobre o que o Marco fez na última sessão ah que o aquele o que lá estava vazio houve um barulho vindo de lá teve um grito teve houve um homem fugindo de lá com umas caixas na mão e nisso tudo ali você até ouve você recebe informações porém o rei mesmo falou que ele acha que são eventos diferentes se você quiser investigar mais e chegar até o Marco chegar outras coisas ali é opção tua mas você vai também pelo teu nível de grau de sucesso saber mais sobre aquela noite inclusive pistas que se você quiser perder tempo você vai atrás ali do que o Marco fez entendeu entendeu Henze entendi satisfeito com 4 graus acho que 4 graus foi bem foi bem explorado só uma coisa que eu gostaria de perguntar que provavelmente eu teria perguntado na interrogatória se não perguntaram é ah porra sou péssimo para nome o nome do garoto o nome do garoto o nome do garoto o que sumiu o Miguel é é durante durante esse tempo aí que eles investigaram teve algum sinal dele não cara o menino está desaparecido alguns chamam ele de foragido e como autor embora também alguém pode só ter subido com o corpo dele né certo e a última vez que ele foi visto foi com as meninas uns dias atrás não foi visto separado ou não com as meninas inclusive o último relatório dos guardas lá que estava sobre ela foi que nesse dia que teve o evento do marquês que teve a chegada da marquesa e tudo mais e o que aconteceu eles não estavam com a menina eles nem deram falta dela porque eles não teriam recurso e a menina quando ela saiu no outro dia ela não voltou entendeu mas aí aconteceu um monte de coisa essa basicamente foi a justificativa lá do Lobo da Campina entendeu só por curiosidade a última vez que eles viram ele saindo ele sabe para onde eles tinham ido ou para mais ou menos é aquilo que o cabelo do crepúsculo falou carnaval o mesmo lugar que você foi procurar o rei carnaval que é parte da percepção de alguns membros da guarda real mesmo que você tem rindo entendeu a última vez que eles foram vistos foram fugindo para o carnaval é que eles estavam tendo um caso mesmo é meio que confirmado pelo crepúsculo lá e ele inclusive garante que garante não na opinião dele ele fala para o rei que na opinião dele isso foi uma tragédia amorosa de alguma forma acabou muito mal certo e tá ah outro detalhe porque você me lembrou agora eu não te dei informações sobre magia sobre a parte do do ritual que foi feito não porque isso não foi questionado isso foi questionado sim pelo pelo rei mas ele mandou chamar o próprio Svain ali para isso ele manda chamar o Svain para ver essa parte o mestre não tem recursos para investigar além daquilo única coisa que vocês notam que tem elementos semelhantes do que tinham lá no no Glória quando eles passaram a tempestade lá você entende o Renzi que houve rituais parecidos com esse lá no Glória o Svain não estava no Glória estava no Glória não o Svain não estava no Glória o rei era a maior putaria com o abissal morto comeram o coração comeram o olho beberam sangue ah o Svain estava no Glória quem não estava era o Skanda e as filhas dele o Skanda e as filhas dele não estavam no Glória mas o Svain não tinha ido para o norte já? não cara o Svain passou a tempestade tanto o Svain quanto o Maigil passaram a tempestade com o rei na ah não estou falando aí você falou que ele chamou o Svain para fazer o negócio do ritual para identificar o ritual ou ele chamou o Skanda eu me confundi agora o rei chamou não ele convocou o Svain chamou o pai do menino que está sendo acusado aqui porque ele também ele entende dessas coisas ele vai ajudar a esclarecer o que aconteceu e mandou porque você sabe você sabe onde o Bruno foi né sei o Bruno foi lá para o então ele mandou ele mandou convocar o Svain tá vai nem receber a convocação mas por acaso ele vai chegar aí eu preciso jantar tá ainda tu não vai ser agora não por agora beleza eu vou lá fazer isso então vai lá jantar então mas me avisa quando voltar tá mandou uma mensagem para o VT tá falei pra caralho sabendo disso tudo tendo o enterro das meninas ao som de Sound of the Silence e na chuva e o Skanda passando por isso tudo você também vai saber das ações do Skanda ali que ele declarou tá 4 graus do céu só até isso você sabe que desde a morte dele ali o Skanda só interromper rapidamente oi tá me vendo tô tá ouvindo eu jogo hoje joga eu só não te chamei ainda porque você tava no carro quando entrou na chamada não tranquilo só pra saber se eu entendi errado se eu tô aqui de idiota ou eu faço essa conclusão aqui de idiota sempre é uma possibilidade Marco nunca te chamei não é porque você eu fiquei aqui de idiota aqui não vou ficar na espreita aqui mesmo que você jogue você ainda pode ser feito de idiota enquanto tá jogando mas me entenda que no natural você é nem uma pessoa idiota eu vou entender que eu posso te chamar aí quando já entrou na mesa o cara é rápido pegou a tua sua curta agora não 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 tinha entrado porque eu tava falando com o Renzi vamos lá entendeu né Renzi qual que seria as suas ações ali depois não necessariamente cena tá Renzi que é só declarar ações tu também pode tu não precisa ter uma cena logo de cara minhas ações para os próximos dias seria como eu sei que esse negócio aí eu gostaria de saber quem tava no Glória e no Castelo peraí como eu falei pra caralho eu vou perguntar só pra garantir você lembra qual é a orientação do rei pra você né informar o manter o o o Skander informado sim mas é mais do que isso é um pouco mais do que isso sim sim mas também que dana-se a Marquesa tu não tem mais prioridade com a Marquesa tua prioridade é o caso do Skander tem e que ele não acha que tem nada a ver com a Marquesa é e nada a ver com é com aquilo que aconteceu lá do quadro dela ele acha que tem a ver com a questão do Zaglário é inclusive mesmo o Peixe-Espada tendo toda essa questão com o negócio ele direcionou você pra ó acha alguém ali acha alguma coisa deve ter alguma coisa a ver que tá ligado porque aquela mulher ela pode muito bem estar querendo desestabelecer a gente aqui porque eles tem os motivos políticos dele de saber que isso pode ser um ataque dela e ele precisa que você corrobore isso encontre essa essa prova aí porque é o que eles estão suspeitando nesse momento entendeu pergunta é ele quer que eu ache uma prova pra isso isso ele não quer achar o culpado ele quer que eu ache o prove tá então eu vou fazer os dois eu quero eu vou achar a prova pra ela e achar o culpado de verdade tá você aí pode jogar como quiser cara ele não fez uma intriga pra você não fazer outra coisa certo então o que eu quero descobrir é quem estava no glória e está no castelo ainda a marquesa ela ainda está esperando o momento dela de voltar pra Atalaia Sul e e ela sim está revoltada ela é alguém de status importante que ainda não teve uma solução pro caso dela ela até ouviu falar do caso da menina mas né é outro assunto na cabeça dela e ela passou no glória a tempestade também ah não onde ela passou a tempestade passou em Arden eu quero saber quem passou a tempestade no glória e está no castelo no momento a guarda real a família real os filhos dos príncipes o rei e rainha alguns dos homens ali dos soldados é cara eu acho que só soldados e guarda real e a família real é claro que você perguntou do palácio de vidro não necessariamente na cidade pode ter vindo mais gente do glória e tal ou o palácio de vidro que está hospedado que tem quarto ali entendeu só é porque normalmente eu imagino que seriam as pessoas que teriam acesso ao subsolo o próprio personagem do Marco também entra é mais uma espada do rei então tirando as espadas do rei nobreza que passou a noite que passou a tempestade de vida somente a família real e as espadas do rei não tem uma casa nobre que passou a tempestade lá no quem tinha passado era o os norlar o pessoal lá do circo que fez aquela festa toda e foi embora mas na sessão de hoje eles já meteram o pé na sessão passada tá se eles são culpados é mais complicado mas eu não imagino que sejam culpados no momento se eles são culpados é um problema porque eles meteram o pé levaram o comitivo eles meteram o pé e assim faz sentido temporal ser eles sim porque eles meteram o pé e quando encontraram o corpo da menina já estava já estava mais de um dia ali então sim eles passaram lá tempo suficiente para ter envolvimento ou alguém da comitiva deles mas eles já meteram o pé mas isso não é nem citado ali pelo rei ou pelo negócio se você quiser levar essa questão para ele mas ele nem considerou isso aí certo porque foi falado não só quem estava no local foi falado principalmente quem tem motivo e motivo foi foi apontado o zaglário e o peixe espada quem tem motivo agora oportunidade mais gente teve oportunidade entendeu isso é o que eu ouviria no castelo agora vem uma parte complicada que é fora do castelo eu conseguiria pergunta eles mantêm cartas marítimas de entrada e saída de navio dos portos sim eu conseguiria ter acesso a isso fácil sim conseguiria então nos últimos dias veio algum navio que pertence aos negócios mesmo que ele não tenha ficado o dia só tem abastecido e saído tem chegado gente de Arden e não diretamente do zaglário mas da mesma forma que a marquesa foi embora ela não tenha ela foi descartada por oportunidade por motivo a marquesa foi preocupada o que ela poderia ter um motivo que seria algum coluio com o zaglário a marquesa berlaro mas antes dela chegar você viu que outros navios vieram de Arden e sim tem registro de solar pelo que você viu ali dos registros inclusive que foi visto ali cara tem contatos no porto que você poderia ver homens ali do rei que trabalham por rei que você poderia perguntar marinheiros e capitães de navio e o pessoal ali que conhece o porto inclusive isso pode ser uma forma de você quiser já começar com o marco porque o marco ele também estaria ele seria uma das espadas do rei que estaria lá no porto pra você interrogar e perguntar entendeu outra pergunta olhando a lista ali de barcos algum barco algum nome que chamaria atenção minha lembrando do meu passado com meu avô e com a minha mãe sim sim cara eu não vou pedir pra tu rolar de novo teu teste seria tranquilo e você já tinha um número muito bom antes eu também vou considerar o teu foco no conhecimento não precisa repetir o dado sim tem sim tem um cara ali que é conhecido como vou botar até o título aqui tem um antigo cortesão chamado Iarion o Contemplador esse cara ele trabalhava ele servia em um bordel lá em lá em Pedra da Lua em Arden e hoje ele tem dinheiro e homens que estão nesse momento tentando assumir o vácuo que o o vácuo que o Lírio de Prata deixou quando ele saiu da cidade lembra que é o Lírio de Prata sim o cara lá dos Abissais ele está ali tentando ocupar o lugar eu só não vou falar que ele conseguiu porque ele está tem outros que estão já locais que estão querendo pegar o mesmo lugar então ele está ele está chegando ali e está em disputa para pegar esse lugar então assim o que você consegue ver só com os registros que ele está vindo que ele está comprando taverna que ele está trazendo gente de Arden e o objetivo dele basicamente é ser um senhor de tavernas talvez algum envolvimento com o Ramo Dourado aí não está obviamente não está no registro ali mas já é alguém que você entende que está querendo pegar o lugar do Lírio de Prata depois que ele saiu da cidade certo e ele tem algum envolvimento com a Madame Beritz que a Madame Beritz é lá do isso ele era servo dela ele era servo dele ele era um gigolô que trabalhava para ela certo é porque a Madame Beritz está lá nos Agrarios se eu não estou errado aí o teu personagem não sabe nada sobre isso não sabe nada tá ok mas já é um ponto para investigar porque ele sim pelos registros ele já está aí já há alguns dias mas porra esse cara ele chegou com recursos mas mesmo assim ele veio com recursos para se apossar de bordéis entre se apossar de bordéis comprando e assumir o lugar do crime um local ali no mundo do crime e matar crianças no palácio existe um salto aí que esse cara tem que ser muito competente para ter feito isso em tão pouco tempo não se ele for do Círculo Dourado lá do do Ramo Dourado e inclusive você teria informação ali cara que o que o próprio rei pode ter que falar assim ah pergunte para o fale com pergunte para o Carl sobre isso ele estava ele estava atuando no porto nos últimos dias eu com certeza eu chamaria o Carl para conversar em particular com ele tá bom então já vou começar a botar o Marco no jogo Marco está aí cara vou botar aqui me chamando para ele então e você Marco desmuta aí está aí Marco Marco está falando eu estou bugado eu sei vocês estão me ouvindo? agora sim agora sim eu ouvi tudo cara eu só não estava conseguindo falar ah tá show eu ia perguntar inclusive o o Henzen você tem a opção de fazer essa cena interpretando ou falando em off mesmo mas mesmo que você fale em off eu vou entender que isso acontece não conversa se você passar a informação para o Marco eu vou entender o que você está passando para o personagem dele tá certo para mim pode ser em on pode ser interpretando que eu acho que é mais fácil tá então de novo Marco você vai receber o chamado ali o jogo de hoje você não viu o início já está acontecendo uns dias depois da última sessão onde você já ficou sabendo-se como você sabe em off que foi encontrado meninas mortas lá no porão elas são filhas de um guarda real que é o Skanda e isso o rei te procurou te interrogou sobre isso você não sabia nada não fazia ideia que isso aconteceu mas ele te interrogou sobre isso e tu vê que ele está muito se importando com isso embora ele está tendo que fazer parecer porque ele tem uma galera ali que ele está fazendo no sala tem os nobres ali que a atenção dele está em outra questão que é a morte daquelas Erexos que você viu lembra do que viu dois cocos na última sessão você até ajudou a carregar e levar para o mês ah sim sim então ele está está morrendo uma galera inclusive publicamente ele está 100% atento à morte das Erexos mas tu sabe que ele já tem culpado para isso e que ele já resolveu que vai fazer quanto a isso entendi ele embora ele esteja a investigação que ele está fazendo de fato é com relação ao Zaglário com relação à morte das meninas do Skanda ele está preocupado com relação ao Skanda ele quer reportar e dar satisfação para o Skanda do que aconteceu e ele por isso que é uma mentira para os viridianos que ele está 100% focado numa coisa ele não está e você como é um cara que trabalha low profile vai ser um dos caras incumbidos a ver o que aconteceu com essas meninas assim como o Renzen e por isso quando o Renzen te chama você se apresenta na mesa os dois quando a Condessa te chama para conversar você nem se espanta para você faz todo sentido as meninas foram enterradas hoje houve todo um velório toda uma comoção uma homenagem do rei e tal mas você e ela tem um trabalho mais importante para fazer o que você quando ela te chama você já entende que é sobre isso você nem se espanta e pode interagir agora sobre isso tá como foi ele que me procurou você começa Sr. Carl eu não preciso explicar o que está acontecendo preciso não podemos ir direto ao ponto só preciso saber o que deseja e como eu um servo tão humilde pode ser útil eu preciso de uma ajuda e uma informação sua eu escutei dizer que durante a tempestade houve relatos no Glória de algumas pessoas praticando rituais abissais você sabe dizer quem eram essas pessoas? você perguntou para o rei? até o momento não eu preciso perguntar diretamente para ele? eu paro um segundo para ele refletir ele só para e não te responde eu estou ali olhando para ele esperando uma resposta eu falo ali eu falo ali bom rituais abissais foram feitos no Glória o rei pediu para eu investigar isso mas as respostas não eram muito agradáveis então parece que a investigação esfriou certo ele é vago dessa maneira ou seja ele não fala qual é o resultado da investigação ele só diz que aconteceu então outra pergunta mais direta alguém da guarda estava envolvida nisso? não não me entenda mal é possível que nobres que estavam no Glória realizassem secretamente rituais abissais isso é possível sim no entanto teria que ser alguém muito cuidadoso porque eu investiguei essa questão bastante a fundo e o único lugar que eu cheguei foi o único lugar onde eu presenciei rituais e eu não saberia distinguir um ritual abissal de outro ritual profano foi com o próprio pai do garoto desaparecido um norteio como eu entendo não tocarei mais nesse assunto fique tranquilo lembra que ele é um dos suspeitos né a galera levantou aqui é só lembrando tem ninguém ali pra falar nada só tô lembrando vocês dois sabem mas se ele é um é por isso que eu não vou tocar mais no assunto porque se eu tocar mais no assunto eu vou cutucar onde eu não quero cutucar então e tipo assim eu fui vago até agora eu não falei nomes eu só dei um um endereço tá ligado mas que bom que você parou de perguntar é você está você já ouviu falar do mudando de assunto você já ouviu falar de eu não sei pronunciar essa merda desse nome e e e e e e e la erion o contemplador o contemplador o contemplador o sim meu amigo irarion 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 teu amigo é estou estou sendo irônico mesmo perdão pensa que você está falando sobre investigações acenadas do cara 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 é então você conhece ou não conhece pensa que é um trejeito estrangeiro então você conhece ou não conhece ele o Murmiel não tem eu falo ali se eu o conheço estou investigando ele bem de perto bem de perto bem de perto bem de perto ele eu tenho eu tenho certa convicção né não posso dar certeza porque eu não estava presente no momento do aproximar mas nada da minha investigação aponta uma relação entre ele ou o grupo político dele o grupo criminoso dele é em práticas da missão certo ele é ele é apenas um de Golub né perigo de uma baronesa armênia é e e eles têm interesse político por um submundo de fato eles querem dominar propósitos bem pragmáticos nada que eu tenha visto tem a ver com afastar qual é a lei de que ele serve e qual é a lei de que ele serve é a lei de a baronesa é berítios tá é berítios eu sei quem é berítios né ou não o jogador sabe o personagem sim tu sabe cara você tem um um tete muito alto e você é de Arden você ouviu falar dela já sim rainha exilada ela ela não tá mais em Arden né já faz um tempo ela tá um tu oi eu lembro qual é a minha Arden sim você não sabe sobre o presente dela eu te dou sobre o passado sobre que ela é rainha exilada que ela era da capital foi pra pedra da lua e que ela você vê lá e quando você chegou lá no torneio ela virou um anjo de anel acabou o que aconteceu depois durante a tempestade ou depois da tempestade tu não faz ideia nunca mais ouviu falar dela ah eu vou falar inclusive do que eu descobri sobre a religião né porque tem a ver com religião então você conta pra ele pode interpretar eu vou falar com ele tu não sabe Matênese oi se quiser pode falar eu falo que eles a religião deles são do culto de anel que é uma deusa celestial uma divindade celestial que tem outras deusas no seu panteão e até onde eu sei nenhuma delas envolve sacrifícios sangrentos é é você poderia investigar um pouco mais ele mesmo ele não sendo ocupado é precisamos encontrar eu preciso encontrar alguma coisa mais específica ele tem interesse em uma informação e se você conseguir essa informação pra mim talvez eu consiga usar ela como barganha informação aí eu falo da questão lá do barco que foi transportada naquele barco em direção ao ao glória mesmo recentemente Roque eu tô entendendo com a interação dos dois né ou tu quer saber mais alguma coisa não eu quero que você passe pra ele a a questão né a informação você não tá passando alguma que você não tem porque eu entendi que você tá falando de coisas que você já tem não ele passou a informação por cima mas ele tá falando é eu quero que você lembre porque eu não lembro 100% desculpa Marco é porque como nós não recapitulamos a tua sessão aí eu não sei do que você tá falando eu lembro bem mas eu tô falando lembra que o cara tava interessado na informação que foi uma carga transportada de barco até o glória e ele queria saber o que que foi levado né e inclusive ele pediu pra eu trazer isso pra ele tô falando pro Hansen que ele se interessa por essa informação se ele puder me passar se ele souber tá me fala o que você lembra porque o projeto lembra e se tiver alguma coisa errada eu corrijo e eu não deixo você errar eu entendo que você tá querendo ser sincero com ele entendeu isso eu falo mais ou menos o que tu lembra eu falo ele tá interessado na no na identidade né nas características de uma carga que eu não sei se é um objeto ou se são pessoas que saiu daqui da capital em direção a ao glória essa informação é muito importante pra ele você sabe dizer que dia saiu essa carga eu tenho essa informação ou algo que consiga identificar rastreabilidade eu só não entendi o que ele perguntou o René quer saber de onde veio a carga não ele falou que a carga saiu daqui eu quero saber quando ela saiu daqui ah você tá falando daquela carga secreta né Marco isso o quando tu pode passar pra ele sem problemas e e seria ali cara seria bem mais ou menos na mesma época ali poderia ser bem no poderia essa isso aconteceu mais ou menos contemporâneo a quando as meninas foram vistas pela última vez talvez tenha sido inclusive a rota de fuga do garoto se ele fez isso ele fugiu né ou de quem fez isso é possível bate o tempo ok agora olhando o manifesto ali que barco saiu nessa época dali pra do Portos tem registro disso sim inclusive indo pro glória é ver como recursos e coisas pra guerra ali do que o rei inclusive homens do rei ali da própria guarda real da guarda real envolvido nisso foram eles os responsáveis por fazer aquilo ali tu pode verificar isso com o rei inclusive se vocês acham que vale a pena pegar o tempo do Marne agora já eu vou aconselhar ele a não falar com o rei porque eu já indaguei isso do rei e o rei mandou deixar isso quieto mas você indagou isso do rei antes disso acontecer ou depois disso isso ser um problema antes não agora eu já apresentei esse relatório pro rei e fiz essa indagação com base em tudo que você tá sabendo agora o rei também já sabe e eu perguntei me dá essa informação ele falou não deixa quieto tô falando em off de agilizar certo é algum guarda ali que chama atenção que seria a segunda pessoa mais fácil indagar depois do rei guarda pra indagar tu pode pegar o membro da guarda real que tá envolvido nesse envio tu pode perguntar ali tu pode ir direto a guarda real pra ver mas parece que tu teria que ver com o Raido ali sobre que porra de movimentação estranha é essa em vez de falar com o rei tu fala direto com o guarda real mas assim o guarda real é alguém mais complicado de interrogar do que o próprio guarda os outros guardas quando você interrogou o teu interrogar guardas os guardas reais que eu te dei o relatório foi o rei interrogando e você do lado dele ouvindo entendeu porque eles só respondem ao rei e tem inclusive histórias nesse jogo muito engraçadas sobre isso ele só tem que dar satisfação pro rei mesmo você sendo a condensa das carmelhas eles podem mijar na tua cara porque eles só respondem diretamente o rei e tudo que eles fazem mesmo que seja ilegal é tido teoricamente como pra proteger o rei então você não tem nenhuma autoridade sobre eles eles só vão te ajudar se eles quiserem é não verei o que eu faria aqui só mais uma esse contemplador você acha que ele pode ser uma pessoa alguém que nós devemos nos livrar imediatamente ou pode ser alguém útil eu acho as conexões dele poderosas religião sempre é algo difícil de controlar existe um concorrente ele tem um concorrente e é um sacrentes eu acho e aí eu estou supondo que ele tem conexões com outros nobres sacrentes também interessados nesse submundo eu acho que eu e você poderíamos entrar como uma terceira via para disputar essa esse posto aí então acho que numa disputa ele seria um rival mas seria difícil se livrar dele porque ele é só um peão na verdade o problema é a organização que ele representa mas se nós tirarmos o peão e os recursos que eles têm por aqui pelo menos atrasaremos eles um pouco é eu já estou tomando conta de atrasá-los então me ajude qual dos dois você acha mais problemático acha alguma forma de colocá-los achar alguma coisa ou cria alguma coisa que comprove a relação deles com ah que merda esqueci o nome com os aglários se eles tiverem alguma relação melhor ainda se eles não tiverem tente criar alguma coisa você consegue fazer isso? eu vou perguntar vou perguntar porque é aglário quem são esses eu sei que são esses é nobreza eu não sei é nobreza cara você pode fazer um tato de conhecimento com educação não ou pode fazer um tato de conhecimento não estou falando para ter conhecimento prévio independente não pergunto quem são esses aglários é um dos educados aqui de sacra é então fala ali é eles têm ligação com a influência deles vem de árdua se essa baronesa se essa baronesa tem relação com os aglários então sim se os aglários estão fora do ramo de influência dela então não agora o criminoso sacrense que é quem eu ainda não investiguei a fundo esse é é mais provável que ele tenha relação com outras casas de sacrense sendo de sacra qualquer um dos dois pode ter relação com os aglários já que o antigo marquês antigo marquês um homem que era casado com a marquesa era o dragão do dragão vermelho cara ele era casado com a duquesa glário ele era ardenho não é marquesa duquesa glário ele era casado com a o dragão vermelho era casado com a duquesa glário e ele estava com uns planos de dar um golpe de estado então ele tem ligações com muita gente de sacra imagino eu pra dar um golpe e pegar o do trono então contato com os aglários eu acho que qualquer um dos dois você consegue colocar escolha um dos dois e você quer que imprimine alguém isso faltar você precisa de alguma informação pra fazer isso e se nenhum dos dois tiver nenhuma relação com os aglários eu preciso saber quem são pelo menos quem são os nobres influentes dessa família que atuam em sacros de fato ó eu vou passar ali o nome da marquesa eu sei né ah essa aqui chegou agora né não da marquesa dos aglários marquesa dos aglários marquesa não duquesa 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 dos aglários tá duquesa tu quer passar o nome dela é passar o nome dela pra ele é me passa o que você sabe rola um teste me informa não mas tu quer passar o nome de quem é o manda chuva lá entendeu é eu vou passar os nomes dos manda chuvas dos aglários quem manda no duquesa é Vaira Aglário Vaira Aglário eu vou eu consigo uma das cópias das cartas que ela mandou pra cá acusando o Skander sim a acusação do Skander foi uma coisa pública foi uma coisa pública e isso tu pode passar pro embora ele já possa saber isso de outras fontes ouviu Marcos você pode saber disso de outras fontes deixa ele te contar sobre essa história aí tá não não o que é importante é a carta com o selo dos aglários é isso que é a parte importante sim sim pra ele ver o selo aqui me responde uma coisa o assassinato aconteceu no calabouço o ritual ali das meninas que matou elas foi no calabouço sim tem gente que eu conheço que está no calabouço sim é porque você não estava aqui no início da sessão cara mas eu já passei toda a questão da investigação eu posso ver isso contigo agora porque eu não repassei eu deito a cena na hora eu falo ali tem outra coisa solta o o traidor lá que você denominou como traidor e deixa ele em deixa ele preso mas dentro do castelo liberdade de castelo liberdade de castelo dá a liberdade de castelo pra ele restringe ele a uma ala que é a ala dos meus aposentos que eu vou interrogar ele e ele vai ser útil nessa investigação certo você entendeu de quem está falando não é o Enza sei o do padre lá o serafim de salme o serafim de salme tá e sevam o guardião do acervo agora não é guardião de porra nenhuma guardião da prisão então é isso escanda é uma é um dia chuvoso é mesmo depois do mesmo depois de você ter enterrado as meninas é é a chuva não para Irvi pelo pelo sermão do sacerdote é Irvi está chorando né a deusa que é padroeira ali de saco tá chorando pelas meninas e esse dia é o dia dela porque Irvi também é a deusa da tristeza e e você só consegue pensar que por causa dessa chuva e você tá lá todo molhado e cagando pra guarda-chuva e tal você só se lembra da da tempestade não a chuva nem parece com a chuva da tempestade é uma chuva fina é uma chuva de boa é uma chuva até refrescante sabe pra você que veio de acosa lá e chove o tempo todo essa chuva aí não é nada embora tenha gente ali se protegendo da chuva é você deixa a chuva aqui na tua cara e você só pensa quantas pessoas ali acham que você tá chorando por causa por causa da e deixando a chuva esconder isso é mas nesse momento teu personagem é até incapaz de chorar parece que ele é e ele tá ali depois de ter depois de ter terminado toda a despedida e todo o ato ali de despedida da tua filha você tá vendo mais uma vez a Daimes como você costuma ver nos últimos dias distante de você não troca uma palavra contigo e dali apressadamente vai pra algum lugar onde parece que ela sempre tá muito atarefada você apresenta na mesa e pode declarar suas primeiras ações pô tu tá de sacanagem cara pô apresentar na mesa ah é foi bom cara eu falo muito no automático isso já eu apresento você na mesa ele tá de sacanagem cara respondendo sua pergunta é tá de sacanagem a palavra é essa beleza tá apresentado e pode narrativação aí cara cara é no mesmo dia no dia seguinte como eu falei já é uns um ou dois dias depois da morte já houve o funeral eu até te falei sobre o sermão do sacerdote homenagens reais tá pra elas você recebeu tua casa nesse meio tempo embora Daimes nem tem entrado naquele lugar é tipo lugar onde vocês iam começar tua família e por isso não tem nem clima você decide se você entrou naquele lugar mas se você entrou você foi o único tá aquele lugar estaria tipo vazio vazio no sentido de imóveis porque tudo foi te dado tá você recebeu tudo tem imóveis tem tudo até empregados a menos que você tenha dispensado todo mundo depois que entrou é beleza cara ao entrar ali na minha casa né a minha finalmente o que eu tava tanto procurando né e vejo que tá um eco deve ter só algumas tochas iluminando velas não é grande o ponto de ter tochas como um castelo é uma casa boa é uma casa de nobre tem velas acesas por causa e você dispensaria os empregados dispensaria todo mundo cara todo mundo mete pé no sentido volta em amanhã ou nunca mais quero ver vocês nunca mais quero ver vocês cara me chama de Bruce Wayne beleza cara eles vão embora e deixam a tua mansão ali vazia fazendo ficando bem clima de mansão Wayne mesmo só que nem o mordomo você tem cara cara conforme eu vou caminhando né e provavelmente o único está lá o único som que dá pra se escutar provavelmente deve ser das minhas grevas né no caminhar e essa caminhada que eu dou né um tour pela minha casa pode acelerar isso não importa tu quer conhecer ela quer conhecer tua casa é e nisso cara é fica aquele aquele sentimento que as coisas já estão cinzas que as coisas talvez talvez seja a mente do Scanda pregando peças nele mais uma vez ou até mesmo a solidão que ele luta tanto mas se me perguntassem mais tarde eu falaria eu falaria que eu jurava que eu escutei os risos das minhas filhas pelos corredores daquela casa que antes deveria ser preenchida com alegria né e um futuro que são justamente aquilo que foi tirado de mim agora só dá lugar apenas pra um vazio uma vazia lá da casa aonde dessa vez eu não preciso mais correr dos dos meus inimigos como tantas vezes eu eu recuei mediante a perseguição mas finalmente eu encontrei o lar que eu tava tanto querendo desde a época dos aglários que era uma casa pra eu ficar até ganhei um destino sobre isso e eu vejo que agora eu tenho o que eu tava procurando mas não era aquilo que eu tava querendo e logo e logo o vazio ele vai ele vai se preenchendo sim de um sentimento ruim sentimento de frieza de agora eu tenho que fazer alguma coisa e uma coisa que que não é que não vai poder ser desfeita é e nisso eu eu já tinha declarado que eu comprei os meus itens e tudo mais sim isso já foi entre sessões é eu vou numa taverna cara e você vê como você vai querer agilizar isso mas basicamente o meu personagem ele tem uma pessoa que ele tem que pegar porque assim alguém vai ter que sofrer e será o peixe de espada já que eu sei por coisas de ardem né e pessoas desse tipo não muda com o decorrer do tempo dos gostos que ele tinha peculiar por prostutas e bater nelas tanto que houve esse julgamento né esse cônico julgamento e aonde ele não negou absolutamente nada muito pelo contrário ele ele se pautou na lei no famoso só o rei pode me julgar é pra justamente escapar e como ele escapou então o meu personagem usando dessa informação que ele tem provavelmente eu iria numa taverna procuraria ali uma paniquete tá ligado uma prostuta que tivesse ali e pagaria ela pra atrair ele atrair ele e dar uma coisa pra ele beber ali que tá no vinho que no caso no vinho que vai ter no caso eu não vou dar essa especificidade o que vai ter dentro apenas que ele vai ter que beber mas pra todos os efeitos é sono doce calma a parte do vinho é muito adiantada porque ainda teria que fazer a parte do atrair ele pra atrair ele pra atrair ele e fazer o negócio quando você como eu falei pra mim não precisa fazer cena a cena eu adianto isso quando você vai a cidade tu tem um problema com relação ao teu plano e o que eu acho é que você vê como é que o escândalo resolveria isso é diferente de pedra da lua onde havia um único grande bordel num vilarejo pequeno você tá numa imensa cidade que tem vários bordéis você encontra vários pelo caminho e é claro que dá pra eliminar mais da metade dele indo pra aquele lugar de alto luxo ignorando o lugar de pé sujo entendeu e somente pros nobres e mesmo indo direto pra aqueles dignos de um guarda real digamos assim ainda teriam vários você aí me pergunta a penincage que você tá procurando é uma que conheça ele tu vai procurar um lugar onde ele já vai ou tu vai pra qualquer uma aleatória e vai mandar trair ele porque isso muda tudo entendeu então cara eu eu vou escolher um ao qual ele nunca foi tu vai pra um mesmo realmente que ele nunca foi e quando tu pagar e subornar ela mesmo que tu dê uma montanha de ouro qual é exatamente o que que tu vai pedir exatamente pra fazer com quem como é que é isso porque eu tenho que pensar nas limitações isso daí isso daí eu já pensei provavelmente por eu ser da guilda eu sei a folha de ponto a folha de ponto ela tá comigo e eu sei da fraqueza dele que é essa perversão e que ele não hesitaria em sair talvez meia hora mais cedo ou dar um migué pra cair na bebedeira porque esse é o pecado dele justamente esse pecado que eu tô explorando então eu concordo que tu tem informação mas eu não entendi o que você quer tu quer ir justamente quando ele está de folga ou quando ele tá ocupado porque não pega não pega ele ali depois do serviço depois de um dia ali provavelmente ele vai querer se aliviar e tu vai querer segui-lo? hã? e tu vai querer segui-lo? não pô eu vou estar esperando na taverna o combinado é o seguinte mas pra você estar esperando você tem que saber qual é e pra saber qual é então Roque 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 eu não preciso seguir eu tenho que ir num bordel aleatório de rico classe média digno de um guardar real virar pra prostituta e falar ele vai largar amanhã mais ou menos esse horário largar não necessariamente pra ele estar de folga no dia de folga mas depois do trabalho ele vai estar provavelmente nesse lugar aqui eu sei que ele vai ter que ir na guilda tirar a armadura e provavelmente ele vai dobrar aquela esquina seduz ele ali e leva pro lugar eu não preciso segui-lo eu só preciso a espera eu encontre com ele na rua da forma que ela achar melhor não precisa ser na rua eu tô dando ali uma montanha de ouro ali pra ela justamente pra ela fazer da forma que ela tá achando melhor e trazer e aí da maneira que é não porque assim eu entendo que você consiga saber que ele vai estar na rua porque tu pode falar enfrente a guilda lá tu espera ele quando ele sair beleza tu pode passar pra ela pra onde ele vai a partir dali só se ela dali pegar ele e guiá-lo porque tu não sabe pra onde ele vai a menos que você o siga então meu amor então então meu amor mas justamente eu tô combinando com uma pessoa eu não preciso seguir se eu tô combinando com uma pessoa num local entende? eu não preciso ficar seguindo peixe-espada se eu falar pra mulher então quando você vai mandar ela seguir esse é o meu ponto o que eu tô confuso não é seguir Rote 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 calma não é seguir calma não é seguir eu não preciso seguir você entendeu que eu não preciso seguir ninguém e ela também não precisa seguir ninguém ela só precisa estar esperando ele na saída do trabalho e levar pra um lugar X então ela vai levá-lo sim vai levá-lo tá, entendi tu vai pagar ela pra esperar no lugar tal seduzi-lo e levá-lo certo? isso e quanto de dinheiro tu vai dar pra ela? cara é é só pro gasto da sessão de hoje você gasta isso no início eu entendo que você não vai ter até o final mas depois recupera regenera cara eu dou eu dou ali pra ela 50% e 50% que eu falo seria 2DO 2 Dragões de Ouro dou ali umas pedras preciosas ao invés de dar pra ela uma montanha de dinheiro e já que o meu dinheiro ele tá separado 2 Dragões de Ouro são 2 moedas eu falei 50% mas eu não quero pô 2 moedas gigantes pra ela ter ruim chama mais atenção não, não 2 moedas é pouca coisa tá tranquilo tá, tá, tá então angeliza então 2 moedas não é 1 montanha de dinheiro não, cara 2 moedas são 2 moedas é, não sei que troca o dinheiro mas enfim tá bom, cara ela esconde isso no sutiã pô não, tudo bem é 2DO agora e 2DO depois tá, tá 2DO agora e depois que ela terminar 2 Dragões de Ouro entendi tá, tu combina isso com ela e tu vai pedir pra pra que ela espere seduza e leve o trabalho dela é isso ela vai receber os outros 2DO né quando ela te entregar ele no local que você tá esperando é isso que eu entendi isso, isso, isso e qual é o local que você tá esperando cara um lugar é cara ela não sabe que é a minha casa então numa rua que é perto da minha casa ah, tu vai pedir numa rua pra ela tocar tipo num beco mesmo pra levar ele pra um beco ah, com certeza já que eu moro numa área mais nobre e e ninguém e basicamente ninguém sabe minha casa é pra ele mesmo é pra lá mesmo que eu vou levar aproveito que a casa que já conhecia a casa é ela vai dizer que um beco ela ela vai ter medo ela vai ter medo de não ter um segurança pra ela não ter não, eu vou estar lá não, eu vou estar lá quando ela chegar no beco eu já vou estar lá ela diz que ela gostaria de que fossem uns meninos ali que trabalham com ela na taverna que fossem pro beco também porque ela ela também não te conhece pode ser você e ele não falando pra sequestrar ela ela tem medo? ela vai encontrar que vocês estão no beco? ah, melhor cara ela diz que se você me der um pouquinho a mais pra ela ela vai chamar uns capangas ali do próprio bordel pra estar lá no beco também não, 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 não cara eu eu enfatizo ali cara que ela tá falando com autoridade cara tipo assim não é negociável tá, Rocky eu só quero que isso fique bem claro tá, então você vai botar a autoridade ali pra forçar ela em termos de intriga usando o é 5 de status é 9 aqui do patrono dou aqui a carteirada tipo assim não, não com 5 de status ela tendo 2 você consegue na intriga tu consegue na intriga rápida só rolando um teste aí simples de convencer porque ela só vai ter um de compostura então outro que é usar o destino pra usar o do religião não, não, não se o 5 já resolve se o 5 resolve se o 5 resolve beleza então mas uma rolagem simples aí só de de barganha barganha não, porque não tem a ver com a quantidade ela não tá querendo isso daí isso daí é o cara da Melissa falando você vai ter que comprar meu gás não é barganha não é você vai fazer tu quer intimidar ela é tá, então rola intimidar pra ela rola aí cara não tem como rolar não eu falo rola mas só quero que você confirme que é isso que tu vai fazer não, sim, sim tá, vou fazer aqui um grau um grau que vai fazer um grau que vai fazer você bater com a tua vontade ela vai ter um de compostura porque você ganha entrega rápida deixa eu ver aqui rapidão é certo cara ela vai dizer pra você que vai fazer então como você quer o que você tinha falado aí que eu não tô vendo a rolagem é isso ela vai você vai intimidar ela falando tudo bem eu faço como você tá me pedindo vou fazer só são nós dois tudo bem cara pode avançar aí tá e vai avançando ali pra tua trap tu prepara ali até o dia e tal e enquanto ela vai estar fazendo eu entendi qual o papel dela já tá explicado o que você vai fazer no dia antes e durante e depois antes e durante enquanto ela tá fazendo onde você vai só vai estar esperando no bico sentado na cadeira de balanço ou tu vai estar fazendo outra coisa calma aí ela vai fazer isso tipo no dia seguinte correto ou depois pode ser no dia seguinte depois o importante é que enquanto ela está fazendo isso o que você está fazendo cara eu eu vou ali só organizar ali os meus itens cara equipar ali o cavalo ou meio que deixar ele ali provavelmente minha casa tem estábulo né porque uma casa de rico sim tem ali o estábulo e é um bico assim do lado da tua casa né é eu vou ali no meu estábulo eu vou arrumar ali o cavalo e tudo mais eu vou arrumar o cavalo é só ele estar pronto pra fuga tu vai botar mais alguma coisa nele seus itens suas coisas vai botar nele também ah sim o que que arrumou o cavalo não cara eu posso depois mandar ele pro escrito mas provavelmente ali é os itens que eu tenho comigo tá entendi o que vai fazer é tudo bem dá pra botar em termos de alforges você não botou alforge ali mas é bem barato dá pra manejar mas tudo bem depois eu manejo essa questão do alforge ali e tu faz essa prepara essa preparação e tá bom e além do cavalo estar preparado como você vai estar esperando isso foi o antes e durante enquanto ela está lá enquanto no plano no teu plano ela tá lá esperando ele vir você estaria onde? como é que tu estaria fazendo? o quanto ela estaria já no dia? é eu só falando em termos de plano porque eu vou passar pra eles e vou voltar pra você pra execução do plano ah não beleza é é um corredor classical mesmo não tem nada nada que eu falo é é uma área nobre que você foi levado não muito inclusive perto ali a casa a mansão que te deram é perto inclusive da guilda o que ajuda o trabalho dela tá então é uma área nobre que qualquer beco que tenha pra fazer isso não seria aquele beco zoado não tá ligado seria um lugar ali que teria algum arbustozinho que daria pra entrar é uma entrada de empregados imagina que os empregados quando eles chegam eles não entram pela porta principal eles vão ali pro lado do muro e entram numa outra porta menor ali que vai direto pra cozinha entendeu pra tua casa e ali tem um beco ali que tá até arrumadinho entendeu seria um lugar nobre inclusive do outro lado né porque tua casa é só um lado do outro lado eu teria outra casa nobre e tal beleza cara eu eu espero ali em em uma posição aonde que eu possa ver eles vindo da rua e entrando no beco no caso eu ficaria sei lá do outro lado da rua entende entendi aí eu vejo ela vai ter que passar por aquela rua pra chegar no beco quando você é muito grande o mais seguro era você esperar de dentro da tua casa pela janela você vai ver ela andando pela rua e na hora que você vê ela andando com ele pela rua você já desce e encontra tá beleza tranquilo tranquilo entendeu porque você não tem muito corpo e ficha pra esperar num outro beco não sim eu não tô falando que ela ficar ali com uma folha de bananeira na cabeça eu só quero saber eu fico da minha sacada ali olhando porque não seria é na tua sacada olhando de boa tá e tá feito assim volta pro Marco e pro Renzen Marco e Renzen Oi deixa eu ver se o Marco tá aqui Marco você tá mutado tá caso tenha dúvida vou pegar uma água aqui ah volta aí Marco voltou ele recuperou o microfone dele ainda não Marco se você tá falando vou mandar um PVT pra ele é Marco você tá falando foi mal o barra aí eu não vou saber o que você tava falando é tô vendo que bufou de novo bufou de novo é o F imagina quantas sessões seriam isso se eu não fosse esse sistema de jogar durante uma semana pô nem fala não adianta legal tá Renzen antes dele entrar então a cena de você com ele terminou com o momento que ele pediu pra você liberar aquele prisioneiro que ele vai conversar com esse cara e conseguir as coisas que você pediu pra ele o que você pediu pra ele só pra recapitular rapidinho eu pedi pra ele escolher uma das duas facções ali dos bordéis e incriminar elas com como se eles estivessem trocando contato com os agrários tá ele quer escolher uma das duas pra ser incriminada beleza isso e eu deixei ali a carta com ele pra ele ter os seus agrários a letra dos agrários ali caso ele precise forjar alguma carta certo tá aí Marco agora eu te ouvi ah mudei pro computador é bom então Marco a tua reunião com a condessa das carmelias terminou quando ela te deu uma missão e você fez um pedido pra ela a missão é escolher uma das facções o pedido foi que liberasse o Taysiavão ali com o Liberdade de Castelo ali na tua ala tu vai usar ele vai conversar com ele ele vai ser um agente teu ela aceitou ela vai liberar e e depois dessa reunião qual é a intenção de vocês dois tanto Marco como Enzen só uma observação só pra deixar claro a incriminação com os agrários é em relação ao assassinato das garotas tá como se se não ficou claro antes eu só tô deixando claro agora tá estava claro na minha cabeça o que é é pra você escolher uma das duas facções ali e incriminar eles com os agrários como se os agrários tivessem pedido pra eles matarem as garotas entendi tá mas aí eu tenho que saber qual é a verdade pra distorcer ela aí é contigo ele não pediu isso é uma opção sua é porque tipo ah foi usar a glária qualquer um pode falar isso mas na carta que eu te dei só pra deixar frontalizado a carta que eu te dei é uma carta dos agrários acusando o Jean de cometer negócio é como se os agrários estivessem caçando o Jean acusando ele de ser um 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 vampiro abissal que matou garotas lá no zagrário mandando prender ele ah recebi uma carta com esse conteúdo do Henry é embora o objetivo da carta quer dizer o objetivo do Henry que ele falou esse aqui é o selo dos agrários essa aqui é a carta deles é esse aqui são eles mas você lê o conteúdo da carta e o conteúdo da carta é isso é basicamente uma denúncia da duquesa que tá procurando um criminoso chamado Scandar Grace que é um abissal um vampiro que matou mulheres lá nas terras dela aham esse é o conteúdo da carta tipo assim é pretexto pra eles pros agrários irem atrás das meninas sei lá e animarem tudo porque eles estão atrás de ela mas não é a prova de nada exato eu estou pedindo pra você criar uma prova pra colocar no acusar um dos dois deixa comigo deixa comigo a prova não precisa ser real já viu o Bop caçando coelho? já então é assim e aí o já já não e aí Marco o que você vai fazer o que o Renzer vai fazer depois a primeira coisa que eu vou fazer é conversar com o o cara que acabou de ser liberto ele lá no meu par beleza e você Renzer o que você vai fazer? eu vou dar a ordem pra libertar o cara lá deixar bem específico que ele tá liberto dentro do castelo lá pra ele ficar na área lá do na área do do Marco é a área do Marco só pra deixar claro é a mesma área dos guardas né? sim na hora dos dos mas na hora ainda restringe o acesso dele à segurança sim e depois disso eu vou ver se eu consigo falar com o Minor tu vai direto ao Minor qual a tua intenção só pra eu saber? é perguntar sobre o navio ah sobre o as coisas que você falou agora com é Marco né tá beleza tá Marco acho que faz mais sentido começar contigo do que começar pelo Renzer vamos lá Marco você primeira coisa que tu vai dar prioridade é falar com ele ele vai ser levado como prisioneiro ainda com aquelas roupas de prisioneiro maltrapilas embora ele esteja com um aspecto melhor porque ele foi mais bem alimentado até o pedido é ele ainda tá fedendo e com com aquela roupa de prisioneiro quando ele é levado até você é embora ele possa ter um quarto ali um quarto de soldado ele possa se tomar se lavar ali e com as coisas do com o mesmo nível de recurso que outros soldados é você recebe ele imediatamente quando ele ainda tá daquele jeito inclusive você pode ter buscado ele né eu sou o herói dele então você foi lá e buscou ele busquei ele tirei ele do inferno tal qual o anjo Castiel removeu o Jim Winchester em Supernatural você vai lá você vai lá dessa maneira e leva ele até o até os aposentos dele explica a liberdade limitada dele ali e que ele e ele te agradece ele por tudo aham eu falo com ele deve ter sido um período complicado no cabo ele diz assim já foram tantos anos apenas é mesmo que eu não possa sair se eu apenas puder ficar se eu puder pelo menos até ali em cima nas ameias durante o dia e receber um pouco de luz do sol um pouco da luz de Sérlex eu já eu já poderia fazer minhas orações da maneira devida e assim realmente ele ali até ainda é dentro da liberdade de Castiel dele subir ali receber e tomar um banho de sol sabe ele não está pedindo mais não ele só está te falando o que ele ao ouvir até onde ele pode ir está sendo grato está sendo grato exatamente aí todo mundo merece um pouco de dignidade aí ele diz assim fala é ainda mais em tempos sobrios como esse hum eu olho pra ele ali aí eu falo achei que os tempos sombrios já tinham passado é serafim ele ouviu eu ouvi choros e lamentos eu ouvi gritos e ordens eu soube o que eu ouvi no calabouço e os deuses me revelaram que não é a primeira vez é o que está falando eu falo deixa claro pra ele ali que eu sei o que rolou mas que eu não sabia que ele tinha informações não ele vai dizer que ele sabe o que qualquer prisioneiro pode ter ouvido mas que diferente dos tolos que foram não tolos não dos pobres terrenos dos outros pobres terrenos que estão lá embaixo ele é um homem que recebeu o conhecimento de salme e por isso ele entendeu o que estava acontecendo ele entendeu que o que estava acontecendo lá embaixo não era normal que era a obra daqueles que se daqueles que se arrastejaram das profundezas para cá para a superfície para a terra eu falo quer dizer que as crianças não estavam sozinhas ele diz que que ele pode garantir que ele não viu mas ele mas é claro que mas ele ouviu o que aconteceu assim como os outros prisioneiros aí ele diz o que você o que você viu e o que você interpretou aí ele diz assim um ritual profano algo maligno com certeza eu não eu não eu não eu não eu não embora eu não eu não fosse capaz de ouvir as as orações profanas de quem fez isso ele não fosse capaz de ouvir ele ouviu o grito e o choro ele ouviu ele diz que ele ouviu o desespero das meninas ele viu dizendo que para soltar soltá-las é para que soltassem elas você viu ela chorando ele ouviu ela chorando e ouviu quando o choro parou ele ouviu depois quando chegaram o muito tempo depois quando chegaram os guardas as guardas e mais guardas grevas e mais grevas trazendo e ouviu o que eles falavam sobre como eles pediram pediram proteção dos deuses para o horror que eles tinham visto e foi aí que eu tive certeza você disse que não foi a primeira vez isso para ele foi uma revelação dos deuses antes de ser preso ele sabia que coisas assim aconteceriam antes de ter sido preso ele já sabia que coisas assim aconteceriam ele tentou denunciar essa que esses profanadores estou repetindo muito essa palavra tem uma outra palavra quando fala esses hereges ele tentou denunciar esses hereges mas que ao invés de ser ouvido ele foi calado se você percebeu ele está deixando bem claro que a informação dele é pouca e parte vem do preconceito prévio dele entendeu é uma informação nova castelo 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 são terrenos perigosos saber demais o saber pode ser como veneno se em pouco em pouca quantidade torna-se remédio mas saber muito pode ser perigoso ele diz que a e o único antídoto é ficar calado mas mas eu eu posso ajudar posso ajudar mesmo eu já tento sobreviver aqui há um tempo considero que estou indo bem agora o senhor está sob minha proteção eu falo ali eu imploro não faça nenhuma bobagem eles não vão cortar minha cabeça ele diz que ele não que ele vai te ajudar com o que ele pode diz que ele pode te agradecer e que quando que além disso ele vai se ater apenas a ficar em oração aí eu não você não vai ficar apenas em oração ou na verdade vai eu preciso dos seus conhecimentos preciso saber que tipo de rito foi executado e por mais que não tenha visto muito o senhor presenciou de certa forma se eu trouxer os livros corretos o senhor poderia me apontar um caminho ou pelo menos me sugerir possibilidades ele disse que uma pesquisa dele feita se ele tiver acesso ao templo de Salmi sabe o que é a biblioteca ele mesmo fará da melhor maneira possível mas ele já pode adiantar o que ele sabe no seu vasto experiência e tempo de estudo é que os abissais eles eram deuses eles eram celestiais que foram esquecidos que caíram eles foram corrompidos pela corrupção de Nasradok e eles atuam da mesma maneira que os celestiais eles exigem dos seus servos sacrifícios só que a diferença de um terreno devoto aos deuses que estão no céu e dos cultistas abissais é que os sacrifícios que eles oferecem não são feitos para ser vistos pelos deuses lá em cima mas para os que estão lá em cima e por isso os sacrifícios feitos por abissais são feitos escondidos do céu eles são feitos para que sejam vícios do abismo então quando nós levamos o nosso conhecimento à luz de Sérlex sobre a luz do Deus que traz a verdade nós queremos com que os outros deuses Ege Salme Vile Nebe nos enxerguem lá de cima das nuvens nós fazemos isso à luz do dia para que todos vejam o que nós estamos oferecendo oferecemos comidas ouro oferecemos nossa felicidade nós oferecemos nossa bebida nós fazemos sacrifícios para que os deuses nos iluminem e nos protejam os abissais eles levam sangue dor morte dos terrenos ou para profanações de sacrifícios que roubados dos deuses que foram entregues para para os deuses do céu eles roubam e levam para as profundezas e jogam para os deuses que foram esquecidos no abismo e é esse tipo de ritual que nós estamos falando seja lá o que aconteceu lá e mesmo sem ter visto ele sabe que foi algo assim eu falo ali existem boatos de que o menino Mago tinha carinho e afeto romântico por uma da gente pela menina mais velha foi essa semana o próprio garoto é suspeito de ter conduzido o ritual e existem motivos para acreditar nisso o pai dele é um bruxo droga pele de norte então é disso que estamos falando de alguma maneira será que o garoto pode ter aprendido com o pai ele diz que ele desconhece tal menino ou o pai dele totalmente não sei de quem são essas pessoas mas o mas ele é mas se eles seguem os deuses os celestiais das terras norteias não são os mesmos dos daqui assim como os homens tem suas fronteiras na terra os deuses tem suas fronteiras no céu e se ele fez essa oferenda a deuses norteias ele não ele não sabe se ele vai conhecê-los se ele vai reconhecê-los não eu falo ali que eu falo ali no norte a religião que predomina não é a religião os norteios são a maioria dos norteios é seguir a fé a cook e eu não acredito que seja diferente com esse meu compatriota mas o que ele faz não acredito que se trate de fé é pura magia que eu já presenciei algumas vezes também trata-se de profanação ele diz que tem tantas estrelas há tantos quanto estrelas quanto estrelas isso chama da atenção porque tu gosta dessa capaz de uma estrela e tal e que mesmo ele dedicando a vida dele toda a conhecer os deuses ele não conhece todos eles ainda mais deuses de outros céus em vez de outras terras de outros céus ele acredita que essa fé oca na fé dele até mesmo essa fé oca nada mais seja do que deuses que ele desconhece não eu entendo cara mas ele está puxando para um lado que não é minha intenção eu só quis dizer que o pai do garoto faz magia estou explicando em off para ficar mais claro pai do garoto faz magia e ele falou que os deuses abissais exigem sacrifícios ele está falando poxa ele gostava da menina será que isso não temperiam por sacrifício sim só que o problema que junto com isso você deixou claro que eles veneram deuses que são estranhos e que os sacrifícios que são feitos por deuses dependem muito de você conhecê-los a gente precisa conhecer os deuses para fazer o sacrifício que os agrada se ele venera deuses que ele desconhece deuses estranhos ele não sabe o que agradaria a esses deuses mas ele sabe que existem deuses de todos os gostos tem deuses que se vangloria com o sangue dos nossos inimigos tem deuses que se vangloria com amor tem deuses que se vangloria com a tristeza com suas próprias lágrimas então ele sim é possível que seja um sacrifício feito por eles mas ele não conheceria esses deuses porque eles são estrangeiros tá pergunto pra ele poxa a biblioteca a biblioteca por outro lado o templo de samba por outro lado tem conhecimentos de todos os nove reinos lá eu posso pesquisar melhor sobre os deuses e os sacrifícios que são feitos nas terras do norte tá então eu vou providenciar uma escolta pra você e os homens vão te levar até a biblioteca beleza você vai trabalhar lá o resultado da pesquisa dele vai levar um tempo provavelmente só na próxima sessão mas isso aí você já deixou encaminhado beleza e beleza Renzen peraí só Marco declara depois disso qual que seria a tua aproximação enquanto eu vejo o Renzen depois de ter falado com ele pra onde você iria em seguida depois disso deixa eu lembrar aqui eu tinha invadido o quarto da mulher descobri pouca coisa tu já relatou pro rei joguei fora já dei o recado pro rei eu vou primeiro o Renzen ele vai trazer pra mim informação tu não sabe o que tinha no navio se não eu vou só pra ele falar eu vou aguardar ele retornar não, não, não eu vou aguardar mas aguardar é só deixar o tempo passar né então enquanto eu aguardo eu vou investigar sobre a corte dessa dessa Glaryon superficialmente tá não vou perder muito tempo com isso só pra saber tipo se ela tem um cavaleiro se um cavaleiro quer guardar ela se tem outras pessoas quem são os agentes dela sabe ali no palácio no palácio beleza tudo bem me lembre mas eu entendi o que você tá fazendo tenho uma ideia onde você vai estar Renzen Renzen ele quer falar contigo a sós ele sabe que você tem informações que ele deve ouvir sozinho mas no momento que você encontra ele aí você decide se vai querer só esperar até o momento ou vai querer falar com ele ali mesmo eu rapidinho deixa eu só preparar quem vai estar ali imagem tá o rei eu vou botar aqui uma guarda real vou botar o próprio ai e vou botar ah o Condessa seguinte ele tava atendendo ali o guarda só tá de guarda tá mas o Mário tava atendendo ali basicamente falando sobre as tropas viridianas nas trilhas verdes você ouve ele falando sobre o Glória que as tropas precisariam defender o Glória e parece que ele não tá dando uma explicação é simplesmente um relatório pro Oliva o Oliva tá concordando ele tá ele tá digamos assim na mesma vibe do rei por quê? porque eles não estão falando de Erema mas eles estão falando de Acosa eles estão falando sobre tropas Acoses que que estão pra chegar a própria Inissa se mete na conversa dizendo que que a vinha alta né está desprotegida e que ela poderia ser tomada pelo por Acosa se não mandarmos defesas pra lá também mas o o Raido ali o guarda real né e digamos assim mais general ali de todos ali diz que estrategicamente falando dividir nossas formas agora seria dividir nossas forças agora seria um erro que deveríamos concentrar concentrá-las no Glória e na capital e que a vinha alta não tem uma posição uma defesa muito estratégica nem mesmo para para o rei Ezek caso ele venha se tornar mesmo o nosso inimigo mas os Reini já está falando que eles são nossos inimigos sim eles vão eles são selvagens perigosos e quando eles tomarem a vinha alta vai ser para vai ser para destruir para saquear para estuprar para acabar com aquele lugar vai ser muito pior com eles do que do que foi com Erema e o rei está dizendo que basicamente está conversando com ele sobre essa questão você vai esperar passar e chegar a tua vez de falar sóis ou você falaria com o rei durante essa audiência não vou esperar vou fazer minha presença ali ser notada pelo rei mas eu não vou interromper ele não beleza o rei termina aparentemente apoiando o Viridiano é isso mesmo é se proteger contra a cosa e preparar ali e nessa ele diz ali cara que vai que a quando ele vai dispensá-los para falar se ele ia sóis contigo ele fala para chamar a sobrinha dele calma aí aquela sobrinha dele tem uma pessoa aqui na pasta errada vou botar na pasta certa estou autorizando a imagem dela e ele diz ali para chamar a sobrinha dele e o e o Nathaniel para para que eles vão jantar juntos e convida ali o Oliver para participar e tal é a maneira que ele encontrou para se dispensar mas sobre esses aí pode fazer um teste de conhecimento com mãe ou conhecimento com educação não educação não faz sentido isso não é uma coisa que você tenha estudado pode ser conhecimento com mãe ou status com criação dificuldade eles estão a não estou nem uma semana aí então é desafiador é entra submundo não entra heráldica eu tenho heráldica tem tenho você rolou foi não alô estou te ouvindo você rolou rolei mas não foi conhecimento está moderado você está com voz vamos tentar de novo vou fazer um teste aqui rola de novo não está indo não deixa eu rolar um teste aleatório é isso que eu ia falar rola um teste qualquer de qualquer merda que não está valendo se não funcionar sai e entra não foi deixa eu tirar a voz primeiro pronto ver se agora vai vou fazer um teste aqui também só para testar só para testar fazer um teste para mim foi normal agora foi rolagem fez automático só era desafiador mudou foi para 3 graus cara eu sou Nathaniel primeiro ele parece bem amigo do rei parece que eles são próximos e ele parece que eles conhecem há muito tempo tanto que Elases ela é sobrinha do rei e está casada com ele ela é uma midemorne se casou com ele Weisenhoff é um nome importante lá no cenário de verida o senador Weisenhoff é pai desse cara e eles estão aí basicamente para pegar o Glória porque ela tem linhagem de sangue com a Anina e ela deveria ela poderia herdar o Glória então você sabe que eles estão aí não só eles são um casal ali que né próximo do rei em termos de familiaridade e amizade e ainda por cima pela herança dela ele está indo para reclamar o Glória é para ele como ele seria o novo duque lá no o novo duque das Ilhas Verdes entendeu deixa eu deixar mais claro ele chegou aí há pouco tempo já na segunda leva de Viridiano que chegou para dar reforço lá para as Ilhas Verdes então entende-se que todo esse reforço aí quem fez campanha a favor do Mine porque o Virida ajuda tanto vocês é muito é por causa dele por causa do Weisenhoff embora várias vezes eu botei Rain botei Briard esses caras são gente que estão palmandados de Virida executando ordens de Virida o contato de Viridiano do do rei é ele entendeu então meio que tudo é por ele tipo assim se for beneficiar se o rei está tentando beneficiar alguém de Virida é esse cara é esse cara que nós temos que puxar o sarco ok é e o rei tanto que falou que vai jantar com ele mais tarde e manda o rei vai lá com ele eu chamo lá minha sobrinha para jantar comigo eu só vou conversar aqui com a minha condessa ver o que ela tem para me pedir e depois eu vou lá encontrar com vocês e ele dispensa a Inissa lá que só veio para reclamar e não conseguiu o que queria que é basicamente voltar para a casa dela que a casa dela está desprotegida olhando para um lado a situação da condessa não é muito diferente da Marquesa a Marquesa Bergarion que ainda nem teve a chance dela de falar com o rei também que é a mesma coisa eu tenho o meu castelo eu quero voltar para lá ele está seguro eu posso voltar é basicamente a mesma coisa entendeu e as duas estão tomando um chá de cadeira está faltando um monte de obra gente e elas todos eles deixam o recinto deixando você somente você e a guarda real com o rei para você falar com ele e o que você vai lidar com ele a vossa alteza com a minha investigação eu encontrei uma possibilidade que possa ter ocorrido naquele dia mas eu preciso de algumas informações que só o senhor poderá me informar eu vou me aproximar ali dele sobre esse navio eu aponto ali aí ele vai ele vai olhar para esse navio ele vai dizer assim a Benha não é a Benha não sei nada sobre navios mas Raido é sobre o que eu estou pensando o Raido olha assim meio que de longe força à vista porque ele já é um senhor de idade e diz ah sim vossa graça é é o que você está pensando aí aí ele bem eu acho que agora eu já posso falar sem problema algum o meu você sabe muito bem que o meu sobrinho o duque Barion veio até mim e eu enviei para o Gloria para defender esse para defender o castelo junto com as forças que ele trouxe de virida de um possível ataque de acosa de um possível ataque de acosa eu já recebi relatórios do já recebi relatórios do que está acontecendo por lá então é melhor que o Barion mantenha a posição dele no Gloria já que ele para garantir essa posição da mesma forma que eu estou garantindo a capital ele teve que ir secretamente para lá pois eu não queria que os outros eu não queria que nossos convidados soubessem desses detalhes na época agora eu já falei com minha com minha sobrinha ela é irmã do Barion e com e com o Nathaniel de que por que que eles devem ficar aqui no 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 passo de vida comigo pois Barion já está garantindo a posição deles lá e e vai ser mais seguro que que eles não fiquem no mesmo local caso alguma coisa dê errado então a possibilidade do garoto e os possíveis assassinos ou não estarem naquele navio você diria que seria difícil isso ter acontecido ah não eu só pedi eu só pedi que fizessem isso de maneira oculta pedi para que o agora eu fizesse de maneira oculta para proteger o o Barion enquanto ele se estabelecia lá mas agora eu já sei que Azul e Omo e os e os homens que estavam em Atalaya Sul se reuniram com o Barion no Glória estão todos bem guarnecidos lá não tem mais motivo de manter esse segredo era apenas o Barion que estava aqui conosco e e foi para lá ele não tem nada a ver com o que aconteceu é claro ele nem sequer conhecia as filhas de Skanda sim mas então o ocupado ter usado esse navio para escapar já que ele partiu no mesmo dia é é quase nula não preciso mandar corvos para para o Glória para começar uma procura do garoto lá ele diz assim é me diga Harlow tem algum alguma chance de alguém ter alguém indevidamente ter aproveitado a viagem a viagem secreta do meu sobrinho pra fugir daqui aí o Heidel diz assim bem, nossa graça, eu fiz o tudo na maior descrição possível e todos os homens que foram pra lá são homens de confiança que não fariam tanto pra manter o sigilo da viagem do bairro em que ele estava aqui anteriormente se o culpado escapou dessa forma ele fugiu como clandestino do navio já que ele foi disfarçado como um navio de suprimentos ele foi disfarçado como um navio de suprimentos que estava indo pro Glória pra reconstrução do navio após a tempestade e somente se ele entrou até e por isso eu não acho que não foi nenhum dos homens que veio, confio todos neles só se foi algum clandestino no navio mas aí eu não poderia responder aí o rei vai virar pra você se você acha possível que um clandestino tenha fugido naquele dia dessa forma mande uma carta pra Bário mande diretamente pra ele e diga que eu estou investigando esse assunto mas não gaste o tempo do meu sobrinho se a possibilidade for remota certo é apenas isso no momento minha graça se eu encontrar mais alguma coisa relevante eu informarei imediatamente eu dispensa e tu vai fazer o que? eu... tá quantos navios? só uma pergunta quase esqueci tem uma coisa importante pra enrolar o jogo e tem que adiantar quando você tá ele te dispensa e tal chega um mensageiro afoito não um mensageiro qualquer deixa eu botar o plano vermelho aqui o Vivon chega ali às pressas ali pra dizer ao rei duas notícias que o príncipe foi visto o príncipe dragão foi visto voando ele que tá retornando e que é e que uma tropa de coisas está se dirigindo pra cá pra cá pra capital o rei já o rei já manda né o Raidon se preparar e tal pra um ataque e ele diz não, era uma tropa pequena eles não parecem tão vindo aqui pra fazer um ataque o Raidon diz mesmo assim vamos preparar todas as nossas defesas e avisa imediatamente o Gloria do que tá acontecendo aqui é aí o mas eu vou lá agora pessoalmente verificar porque pode ser apenas uma distração pode ser apenas uma forma de ele distrair e talvez até evadir as tropas do Gloria tem certeza que eram poucos homens aí ele diz assim é algo em torno de 300 homens e e o rei enfatiza 300 acoses podem podem causar muita destruição aí o e eles vão e os homens ali vão fazer alguma coisa quanto a isso você só ouve essa informação ninguém pede pra você fazer nada eu também não teria o que fazer aqui guerra eu não tenho poder pra fazer nada por enquanto tá pergunta rápida Roque quantos navios que poderiam ter partido com um garoto naquele dia no relato ali cara não tem muitos navios a maioria foi perdida pela tempestade então aquele relato aquela ficha de relatório eram de pouquíssimas partidas vinda de Arden e vinda do e aquela indo pra a única que tava indo pra Isilas Verdes é aquela e o resto e o resto veio de Arden o resto chegou só ela foi a única que saiu não teve mais teve umas que chegou lá do deságua mas chegou saindo só foi aquela lá secreta lá que você viu só aquela secreta então a chance de estar o garoto ter sido contrabandeado lá é altíssima se foi uma fuga de navio que é a única maneira de fugir até porque o lírio de prata meteu o pé daí não foi pro navio só poderia ter sido ali junto agora se foi a pé que o lírio de prata foi aí fudeu um garoto ter sido levado pro glória é uma grande possibilidade que se foi trabalho interno usar essas fugas secretas pra fugir é alto então é isso eu vou pedir pra alguém se o se o marco ainda estiver se o sercal ainda estiver no castelo pra chamá-lo novamente enquanto eu vou escrever a carta lá pra mandar pro pro glória pedindo pra ficarem alerta sobre o possível garoto lá então você vai mandar a carta pro glória falando com barion com o duque barion pra ficar alerta se tem algum penetra se alguém fez isso e vai contar do crime sim e o que estamos atrás do garoto que pode ser um suspeito ou um sequestrado não sabemos caso ele seja visto no glória pra prendê-lo e mandar de volta pra cá certo vivo de preferência quando você recebe isso aí quando você envia isso aí o mestre dos cofos também recebe ali uma mensagem ali do Soromo Erexon para o Conde Erexon que você lembra Conde Erexon tá por aí certo e que ele te avisa essa mensagem aqui do Soromo pro Conde Erexon ele deve pode ser assunto sobre a guerra e o rei gostaria de saber entrega formar o rei eu pego ali a carta se ele der pra mim que a última vez ele não deu eu vou pegar a carta ali e ir pro rei tá cara basicamente se não tivesse ele eu vou ler no caminho tá não tem selo tem selo ah então eu não vou quebrar selo e é uma carta pro Conde nem pro rei é que tipo assim o mestre ele sabe que vai ser acontecendo as carmelhas ele fala se isso aqui tem informações sobre a guerra o rei vai querer saber se não deve ser entregue pro rei o que faz tu vai ficar com ela vai levar vai fazer o que sempre tem aquela maneirinha de quebrar eu vou levar pra meus negócios e quebrar o selo da forma eu vou abrir a carta sem quebrar o selo tá tu vai ter o jeito depois de falsificar essa parada se for necessário é tá e ele e basicamente é o Soroma dizendo pro moleque não fazer merda ele parece que o Soroma já sabe que as ladies arex morreram e basicamente tá falando com ele que ele tá ali no glória e tal que vão resolver isso aí juntos e tal então é mais uma carta pessoal de sobrinho pra de tio pra sobrinho e não tem e a única informação que parece que tem sobre a guerra o rei já sabe que eles tão ali no glória e tal isso aí você sabe que o rei já sabe pela tua última conversa não precisaria levar essa conta pro rei o rei sabe que tá vindo 300 homens não que eles tomam no glória não, não ele falou que a Azul e os outros já estão lá no glória junto com o Bário ele falou isso então é informação velha tá não é nem velha é pessoal né pessoal eu vou selar ali de novo e entregar pro cara beleza faz só seu teste de falsificação aí ai qual é a dificuldade o teste é tu vai fazer pessoalmente né então é um teste que você tem aqui não tem aqui falsificação você vai rolar um teste meio que disputado com ele então é teste resistido mesmo faz só um teste de enganação com falsificação automático dá pra usar aqui de prejuditação não prejuditação não é seria de escrita de escrita eu tenho real de mil P.O.s aí é beleza cara isso teste resistido vai fazer diferença pra dificuldade dele que aumentará a dificuldade de acordo com é só rola o teste igual tá aqui é um teste resistido é porque depende do equipamento que ele vai usar pra verificar entendeu merda eu vou gastar um destino aí pra acrescentar um B foi pra 14 eu posso rerolar por causa do do sortudo sortudo você não tinha se livrado do sortudo? não por causa que é o único destino que eu poderia comprar com o sortudo você falou esse destino só pode comprar sortudo você não pode comprar mais nada daí eu fiquei com o sortudo é 14 14 é 14 peraí eu reclamo de sortudo mas eu não me livrei de sortudo não eu só tô anotando aqui que você tava 2 barra 2 vai pra 1 barra 2 tá não eu tô eu tava 1 lembra que eu queimei um destino pra não eu não anotei aqui na verdade eu anotei no lugar errado peraí eu queimei um destino pra não ter defeito evitar trauma é tá aqui agora tá certo anotei certo agora então tá 0 barra 1 agora você usou aumentou rolou de novo deu 13 teu melhor resultado 14 qual que é você tem um B no resultado de cima que tirou aquele 1 pelo 5 que ficou 14 é não cara porque 8 mais 5 é 13 você tira aquele 1 e bota um 5 no lugar a soma dá 13 ah verdade fugi da escola então deu 13 e 13 é não mudou o número é a rolagem mas não vai ser só 13 porque eu vou considerar que como você aumenta dois níveis de dificuldade ah não você não pode falsificar então é só um nível o negócio é superior lá que custou mil não isso que eu tô falando se ele só ir no olho nu ele vai tomar menos 3 nesse teste entendeu que é o mais provável qual a chance dele pegar um equipamento profissional pra ver se isso é falsificação vai ser difícil pra ele perceber e você e depois você vai fazer o que porque eu vou voltar pro gênero é eu vou encontrar o cal que eu tinha pedido na verdade eu pedi pra chamar ele o cal se ele não apareceu lá eu apareceria porque ele disse que a gente esperava mais ou menos então Marco até aí cara vou fechar isso aqui antes de ir pro gênero fazer a trap dele vai demorar tá Marco e Renzen você esperou ali um pouquinho o é o Renzen antes de você fazer qualquer coisa ali enquanto é e ele já voltou da reunião do rei não demorou muito não você escutou meu jogo Marco eu escutei tudo cara então eu te falo ali o que o que tava na carga que no momento não faz mais diferença se isso ser divulgado que era o que era o primo do rei que tava indo lá sobrinho do rei que tava indo lá secretamente comandar as tropas do do que Barion comandaram as tropas no Gloria aí eu falei essa informação ainda é secreta? não é deles terem partido secretamente? sim de ele estar lá? não 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 do comandante do Gloria ser esse cara não os viridianos já estão sabendo o que o rei falou ele já contou ali pro Nathaniel meu sobrinho tá comandando eu falei esse deixa eu te recapitular caso você não esteja recapitulando isso tu lembra qual era o interesse do contemplador no Gloria? ele queria saber quem é que foi o que que tá acontecendo ele parece que ele tinha interesse de saber o navio que foi pra lá o que que tava acontecendo então você já sabe você tem a resposta que o contemplador queria sim mas por que ele quer essa informação? é aí eu só tô te recapitulando é sobre isso que eu tô elucubrando aqui tipo porque e eu tô falando isso com o Renzi eu falo ali se ele quer essa informação é porque alguém planeja ou planejava atacar o Gloria queria informação estratégica sobre quem ou o que defenderia o castelo e é certo pra mim esses atores esses esses novos agentes aqui em Sacra tem um grande interesse no Gloria sim ultimamente todo mundo tem um grande interesse no Gloria é mas trabalhando pra quem? se essa informação não é mais secreta ela não tem mais valor e então eu vou vou descobrir se isso ainda interessa ao meu a esse contato se ele já soube se pra ele não for mais importante é porque era exatamente isso que ele queria mas se ele ainda estiver curioso é porque talvez se trate de alguma outra coisa que ele suspeita que tenha ido mas não seja o caso não tenha ido de fato pro Gloria eu vou continuar eu vou continuar investigando essas situações no castelo me atrasaram um pouco tá é Marco então você vai até o porto vai até o cara e vai cantar vou vou voltar o meu disfarce lá de hermã prodita e vou trocar uma ideia pro cara já ofereço cara queimar destino pra puta que o pariu pode funcionar também pra ir posicionar adicionar alimento importante que vai posicionar vai posicionar o teu favor pagar destino a 6 queimar não o Marco me falou o que ele ia fazer Renzo o que tu vai fazer depois só declarar o que vai fazer que eu vou passar pro Jean declarar o que tu vai fazer pelo que eu lembro não tem não tem registro de entrada e saída das portas de pedestre né ah você tem registro de passar cara é uma cidade grande e mesmo se eu te der a resposta que sim não seria uma coisa que você pegaria rápido com uma cidade muito grande muita gente faz isso o porto é um pouco eu te dei uma resposta rápida que levou algumas horas só de análise pro teu personagem porque tem pouco navio devido a tempestade mas isso aí mesmo a resposta sendo sim seria uma coisa que levaria com certeza semana uma semana ou mais pra você investigar entendeu então eu começaria a mandar eu perderia o tempo aí do resto do dia mandando as pessoas correrem atrás disso depois pra ter informação é diferente é diferente olha só uma coisa é você me traz o registro e eu mesmo procuro que foi como você fez com o navio ali porque era beleza era pouca coisa se você vai pedir pra alguém vai lá e procura pra mim tu tem que explicar o que que tu tá procurando e vai ser o teste delas e não o seu entendeu traz o registro e eu procuro então você vai perder muito tempo com isso sim eu sei disso que eu vou perder tempo com isso eu só queria eu queria essa confirmação adianta aí é intenção eu só quero rolar um teste depois tá só pra não encerrar tudo tô declarando aqui que eu preciso fazer um teste do que você tá falando da de manha com o porto vai lá pro gênero ah não mas isso é no teu jogo eu sei que tu vai pro porto o importante pra mim é isso você tá no porto e o zontinho dá pro gênero tá vamos lá é vamos lá gênero você tá lá na tua casa é não é no mesmo dia de chuva lá do inteiro foi foi quando coube na agenda né então foi um tempo depois tá é você tá lá na tua casa se preparando pra 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 receber o teu inimigo quando antes da chegada dele pra tua irritação chegaria é chegaria o guarda ali te convocando dizendo que tropas de aquosa tão vindo e que você precisa se e todos foram convocados pra proteger o pra proteger o rei agora pois o pois tropas estão se dirigindo agora pra pra porta da capital aqui da capital tem tropas de aquosa vindo pra cá agora e precisamos no nos fazer alguma coisa se conta isso e você foi convocado eu quero saber mesmo que você fale que vá minta que vá e não for e você aí eu vou considerar que você não foi então tá beleza eu considero que você não foi então volta aí pro então volta ali pros outros é deixa eu pensar quem faz mais sentido não um só tá fazendo investigação então marco marco tô aqui vamos lá você vai pro você vai até o porto e por mim adianta a parte de encontrar o cara né eu só vou pedir eu só vou pedir pra você manter o teste do disfarce porque é um novo disfarce é um outro momento você pode ter tido sucesso no início e falhar no final então faz o teste de novo do disfarce aí é enganação com disfarce 3 graus 3 graus não 3 graus não automático tira 13 ok eu vou pagar eu vou pagar um de destino quer melhorar essa rolagem quero então é 17 que tu tirou ali porque aquele 2 ali foi um dado bônus e o outro você tinha tirado 16 então melhorei um cara já é muito bom 17 é cara você vai marcar o encontro com ele numa taverna e e se reúne ali com ele é depois de um tempo tem o tempo de você chegar mandar mensagem até a taverna esperar ele chegar e tal até que ele vai chegar lá com as seguranças dele e você tá nessa taverna ali esperando pra conversar com ele um quarto marcado bem aquela coisa de agente secreto James Bond tu comprou um quarto numa taverna já tava tudo certo tu vai até a taverna lá é uma taverna que é domínio dele entendeu e bem perto ali do portão do portão leste da cidade e quando ele chega lá pra conversar contigo cara ele chega ali com o guarda-costas dele que ele deixa do lado de fora ele entra ali no quarto contigo e ele vai dizer assim como é que era o mesmo nome que você deu pra pra sua personagem eu não lembro se eu tinha dado um nome pra ela cara acho que tu deu um nome maneirinho eu só esqueci agora rapidinho deixa eu ir no banheiro rapidinho já volto roda aí Marco o nome dela é Changela Rupo cara tá então ele entra te cumprimentando ali cara cordialmente com uma etiqueta bem refinada ali diferente até da etiqueta sacrense quem pegou a referência pegou e ele de é a ele de a ele de Changela Rupo é é o que tens o que trouxes para mim o que tens para mim aí eu falei ah é assim toma como uma toma como uma de suas benefícios ao menos a elas você paga não é mas assim aí eu falei é achei que já havíamos fechado o negócio ou o que você tem para mim é outro assunto peraí o que ele tinha me dado ah vocês fizeram um negócio ele comprou o teu armazém lá lembra ou seja vocês tem um negócio de armazém por dinheiro mas o que tem para mim é outra coisa mas ele entende que quando você chamou é para um assunto novo tá ligado é que é um assunto novo desculpa é o assunto velho ou você tem aí você deu a entender agora que é um assunto novo não velho eu vou falar ali eu vou falar ali peraí fecha a porta aqui pronto então só estou só estou me queixando dos modos dele sabe o que tu tem não é assim não acabei de descrever que ele te falou com um negócio refinado de uma maneira refinada ele perguntou eu te escrevi claramente tá certo eu esqueci eu vou falar então então não vou falar isso não então vou falar assim dá uma risadinha ali tá ligado vou abrir um leque me abanar e vou falar ali eu tenho o que você me pediu aí ele se senta ali confortavelmente cruza as pernas e ele diz estou ouvindo aí eu falo ali e o que você tem pra mim aí ele diz assim bem eu já reformei todo o seu armazém vou garantir com que você tenha que você tenha um lucro muito maior do que você já teve até agora com aqueles mercadores de cais mas se se você quer mais do que isso querida terá que mostrar seu valor eu falo ali o a propriedade a sua o a reforma está incluída em outro negócio estamos falando aqui de informações você me pediu você me pediu um serviço e eu vou entregá-lo pra você eu só quero saber o que você está disposto a oferecer por ele mas bem você será você será a madame responsável por aquele por um dos meus estabelecimentos e receberá boa parte do lucro deles deve começar já que já deve começar a render já a partir da semana que vem você é rápido pede tempo ele vai te deixar de diretor ali de um dos lugares pra ele já está te pagando pra caralho e é claro mostrando a competência você não consegue um emprego mais do que simplesmente um pagamento de mercenário já que esse é o termo devo dizer que talvez o que tem ele pro glória não seja o que você esperava ele diz é nem sempre é mas se for o caso eu não vou culpar o mensageiro ok eu não vou culpar a mensageira pode falar abertamente comigo que descobriu mesmo que não seja do meu agrado a mercadoria contrabandeada foi o o próprio castelão que toma conta do sobrinho sobrinho do rei ah sobrinho do rei o sobrinho do rei é apenas um mero castelão a gente pergunta criado lá pra guardar o castelo né a função que ele está ocupando é de um castelão mas você sabe quem é é um duque que foi lá fazer isso mas tu não vai falar pra ele né não, peraí que duque o sobrinho do rei é um duque sim, pô ele falou o Renzi falou pra você quem é o sobrinho dele ah, e ele não sabe primeiro ele sabia ah, porra o rei pode ter vários irmãos que sobrinho você está falando o cara não sabe o que é o Glória o cara que eu estou conversando tá, mas você não é publicar a informação de quem tomar conta do Glória o quando eu falei que era o sobrinho do rei eu achei que ele já tinha se dado conta de quem é quem está lá no comando agora então, mas eu tu falou que foi um castelão aí deu a entender que era só um castelão não, não foi o sobrinho do rei que está tomando conta do castelo agora na função de castelão ah, tá tá tudo bem aí ele vai dizer assim eu vou falar o nome do cara, inclusive fala então que é o Duke Barrel aí ele diz assim e por que ele foi escondido se era uma uma comitiva real é por que ele teria escondido a noite como um ladrão aí eu falei talvez para despertar o interesse de curioso e óbvio para comer cu de curioso ele ele diz assim bem ninguém sabe como este rei opera já deu para ver já que ele acabou de assumir a coroa e é uma dinastia recém construída será que o rei Maia não será conhecido por agir por baixo dos panos aí eu falei talvez ele só estivesse com medo e quando você indaga ali das possibilidades e a conversa parece que já está indo para o encerramento cara você ouve um barulho lá embaixo e até um barulho assim meio preocupante um barulho meio de comoção assim e o segurança agora quase do Iário já chama ele e diz vamos embora agora chama vamos embora agora e ele vai se levantar ali na já de pronto diz assim claro conversamos depois conversamos depois querida Tiangela e ele vai com o guarda-corda dele e eu sei não é pressa ele quando já se fugindo mesmo talvez seja uma batida que está acontecendo lá embaixo imagina que você está num quarto de taverna no andar de cima é um lugar teoricamente privado você pode se manter ali às vezes você dormir ali já está escurecendo quando ele te encontrou ali cara já era depois do porra do sol entendeu tipo assim o iniciozinho da noite você poderia já se recolher ali e fingir que está dormindo entendeu Marco decisão cara você pode só se recolher ali ficar parado e tentar ouvir o que está acontecendo eu vou ficar parado eu vou atrás do meu grupo hã? vai atrás do meu grupo eu vou com ele tá tu vai fugir com ele e pedir proteção pra ele claro beleza cara então ele vai contigo te tira dali você vai atrás ali ele tu vai atrás dele ele te leva junto você sai pra uma saída pelos fundos ali e você está vendo vários guardas ali se movendo e você se move você vai ali com com os guarda-costas dele pra fora do lugar e quando vocês chegam na rua num lugar meio distante ali dá pra ver de longe você vê tropas na rua cara vários homens só que o que te chama atenção é que não parece ser homens do rei e ele te leva lá pro teu armazém onde já tem tudo preparado até pra você trabalhar mas nesse meio caminho ali cara você ele vai te dizer assim é tu vai ver que ele vai conversando ali com os homens dele tipo quero saber o que está acontecendo ali aquele estabelecimento é meu e e eles não podem tomar ele era o o próprio príncipe o próprio príncipe dragão entrou na taverna e ele estava com vários homens homens que ele trouxe homens que ele trouxe de de fora da cidade aí ele fala assim descobre o que está acontecendo aí o cara faz com que sim e se separa de vocês o o o agente dele ali né e você cara tu só vai seguir com ele em segurança até o teu estabelecimento porque ele vai te levar até o porto vai me levar até o porto aquele aquele armazém que era que era teu que tu vendeu pra ele quer dizer não era teu mas tu vendeu pra ele antes de tomar a decisão eu vou vou perguntar pra ele eu falo ali é aqueles eram homens do príncipe o que está acontecendo é o que eu quero saber mas eu não vou ficar lá pra descobrir aí eu falo ali ele vai mandar os homens dele fazer isso cara ele não tem porque se arriscar vai que é uma batida pra procurar ele é verdadeiro aquela está vendo é uma das que ele comprou não está de boa nesse caso eu vou pro porto e eu vou fazer o teste lá que eu te falei eu vou acionar meus contatos de um lugar mais conservador tá, beleza então tu vai pra tua taverna a tua taverna porque a taverna da madame changela acabou de abrir e que anda o tempo de ter lucro ali e tal e teus contatos vão te procurar ali e depois você pode fazer o teste porque ele vai te deixar em segurança mas depois ele vai pra outro lugar pro lugar onde ele se sente seguro eu só quero saber se não, melhor ele vai ficar abrigado em um dos seus quartos ali, tá você não precisa estar com ele pra fazer a tua investigação mas se você quiser encontrá-lo você consegue tranquilo o que eu quero saber vou perguntar isso o nome lá é se eles ouviram alguma coisa sobre fuga né de alguma criança por navio vou dar um contexto pra ele do com o próprio ar com o próprio ar como você está falando não com os teus contatos contatos isso tá beleza pode rolar teste de conhecimento com manhã sobre isso submundo e pode considerar um teste desafiador eu dei mais um D né porque é submundo não porque é meus contatos ah sim tu tem um dado isso por causa dos contatos correto o teu foco em conhecimento não é submundo teu foco em conhecimento é qual? é astronomia é verdade tá 3 graus é o seguinte bruxaria a morte dessas mulheres aí é dessas meninas é coisa de sacrifício isso foi um conhecimento popular tá você sabe que não é porque lembra eu até achei do teu conhecimento mas você me perguntou o que o povo sabe né pra eles não o povo não os 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 isso aí eu vou te contar marinha é bruxaria que veio do glória eles sabem que durante a tempestade do dragão um próprio um monstro leviatã lá veio pro veio das profundezas lá e vários vários do seu silacaio saíram das profundezas e e se misturaram a corte do rei porque depois que o rei veio pra cá esses rituais passaram a ser feitos aqui também não só lá é inclusive dizem que um tal de é ou você sabe que o tal de escanda lá foi foi acusado de fazer a mesma coisa no escanda gris foi acusado de fazer a mesma coisa no do cabo agrário lá no trevo das águas então entende-se que o que que eles entendem a capital o que que a galera entende a capital era um lugar que não tinha esses cultos abissais fazendo essas merdas foi o rei chegar e começou não teve aí teve isso no glória durante a tempestade e teve isso no trevo das águas lá no norte no norte no sul em outras grandes cidades de sacra isso começou a se espalhar e agora que acabou a tempestade junto com o rei e junto com esse escanda gris esses malfeitores chegaram aqui e estão enchendo nossa cidade nossa belíssima cidade amada pelas deusas com esse com esse culto maligno que já duas crianças já morreram por causa disso você fica sabendo de crianças que morreram lá no trevo das águas e que a própria duquesa mandou caçar esse escanda gris por causa disso como responsável por essas mortes lá e você sabe que lá no glória crianças não tinham sido mulheres que morreram? também lá no glória lá no glória não desculpa lá no trevo das águas você ouve falar que tipo várias pessoas morreram mulheres e crianças foram sacrificadas e que seus sangues foram bebidos por esses monstros bebiam o sangue deles lá no glória você ouve falar de sacrifícios feitos aquilo que a história que já sabe inclusive o do glória a história que eu ouvi falar do glória é parecido com o que aconteceu lá no no calabouço já no lá no trevo das águas falam de invadir as casas sequestrar as mulheres as meninas beberem o sangue delas é isso que você ouve falar lá do trevo das águas e que eles relacionam tudo como se é na mesma coisa no calabouço no glória eu tava no glória isso você lembra o que aconteceu no glória que até acusaram eu presenciei uma cena que eu tava dentro do barrigo a um chave lá e o bruno fazendo várias capirotagens e outra coisa além do bruno é acusam o Skandar Grace também de fazer parte desse grupo entendeu pra eles pro conhecimento do povo ali essa galera o Skandar tá envolvido é do mesmo grupo que lembra que eles acusaram o Sorobeli de ser essas bruxas então é isso que tá se espalhando aí e que o Skandar é uma Sorobeli também o Svayn é uma Sorobeli também entendeu com três graus cara você ouve falar de quando eles chegaram do casamento público do pra atacar em fogo em vocês é você ouve falar inclusive do casamento do bruxo do rei do Svayn com outro homem você ouve falar esse tipo de coisas assim que acusa eles inclusive que foi um foi um lacaio desse desses Svayn aí que matou as meninas que era um garoto que era visto lá com eles é um lacaio dos Svayn que matou as meninas desse bruxo do rei entendeu outra coisa que você fica sabendo o que tá acontecendo agora e isso comove o negócio é que esse bruxo do rei retornou ele tá com o príncipe o príncipe dragão voltou o príncipe o bruxo do rei tá com ele e que é eles que tão lá naquela taverna naquela taverna o príncipe e o bruxo do rei chegaram ali e eles tão trazendo uma tropa de selvagens com eles ou seja você recebe essa notícia e você não acha que tu recebe essa notícia muito antes do Yário porque tu sabe que tem gente ali não querer falar com o Yário nesse tempo que você tá lá também pegando informação ok deixando claro você não viu nenhum dragão ok cara eu vou agora eu tenho que correr eu vou sair dali em direção ao castelo correndo e tirando meu disfarce óbvio depois que eu saí ali do range de ação de visão do cara eu vou tirando meu disfarce e vai correr pro castelo correndo pro castelo direto pro rei porque se eles chegaram agora fazendo barulho tipo os guardas já devem saber já devem ter avisado e tudo mas eu não devo estar muito atrás assim do mensageiro tá é você chega ali tu não tá muito atrás realmente do mensageiro parece que o mensageiro já trouxe notícias e Renze tá aí também? tô aqui a mesma notícia que eu vou falar agora pra ele você vai receber no meio dos teus estudos você mandou trazer informação nessas horas chegou algumas informações ali sobre quem entrava e saía não deu tempo de estudar nada relevante porque foi no mesmo dia ainda tá e chegou ali uma informação pra você da mesma forma que o Marco quando chegou o príncipe e tal aí você falou assim o príncipe chegou aí ou ele tá com o Esvain e ele tá e ele levou e ele está trazendo uma emissário de acosa pra conversar mas off na cabeça deles Marco a única diferença do que eles já sabem o que você sabe não o que eu vou trazer é diferente eu sei o que eu vou dizer não mas deixando bem claro não é isso é como eles devem reagir a isso eles não sabem da taverna pra eles o príncipe e o Esvain estão indo pra ir pro palácio eles estão preparando ali no palácio com tanto em termos de militar quanto em termos de recepção a chegada do príncipe que é isso você chega nesse momento onde tá sendo preparado uma recepção pro príncipe mas você sabe diferente deles que o príncipe não tá indo pra lá o príncipe foi pra taverna sim e ficou e é sobre isso a minha chegada é sobre isso eu vou chegar mas é pro ouvido do rei vou chegar e vou falar olha só chegou não parece estar ciente dos acontecimentos recentes tem um grupo de bárbaros acusam fazendo arruaça pra dizer o mínimo na taverna X outra questão os ânimos populares tendem pra narrativa de que a bruxaria abissal começa a estar relacionada com a sua corte boa sagrada aí eles assim eu não estou sugerindo como o senhor deve agir quanto a isso mas é assim que o povo enxerga aí eles assim é por isso que o deve então deve ser por isso que o Igor ainda não chegou ele já deve saber de alguma coisa ele ele tem uma mente muito à frente faça com que faça com que ele saiba o que está acontecendo e que ele não traga o Svain pra cá mas faça com que o Svain saiba tudo o que aconteceu para que ele não mas peça para que ele não venha para o palácio pois eu posso ser obrigado a mandá-lo para a prisão nem que seja por fachada aí eu então faça com que ele saiba para que eles não pisem aqui aí ele deve ele deve fugir aí ele diz ele ele tem autonomia para agir como quiser mas ele também tem ele está em uma missão diplomática com a Cosa é preciso manter as aparências para com os emissários que estão com ele aí eu falei ele não deve ser subjugado à força da lei aí ele faz com que isso aí muda muda a roupa que eu vou tá ligado sim pô ele não deve ser subjugado só não traz ele pra cá só não deixa o Svain vir pra cá não beleza ele é de uniforme agora eu vou de de polo tá ligado vai de polo ou vai de vai com homens vai com todo mundo porque lembra que tem uma armada coisa com eles e vai lá e intercepta eles eu falei então então eu só preciso dos seus escudeiros Anny e Gohan são o suficiente Gohan é um membro da guarda real o Anny é um escudeiro mesmo quer dizer é um cavaleiro já está formado cavaleiro poderia ir contigo o Gohan também o Gohan é um membro da guarda real foda-se eu quero tu quer o meu guarda real contigo é uma tropa de aquose você quer o Gohan e o trono junto porque o Gohan leva o trono eu quero a pose só respeita a pose tá certo mas ele permite o Gohan porque o príncipe está lá então justifica-se o membro da guarda real lá e e e pra manter as aparências ele está lá pra proteger o príncipe apenas cumprir um DVD sim tá aí tudo resolvido eu fico intacto tudo se resolve na diplomacia cara diplomacia é a pose peraí Caio Léo Calde Marco 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 eu tenho que eu tenho que fazer essa treta aqui porque o RPG está perdendo as imagens copiar link show agora eu tiro essa imagem o Gohan e o escudano o escudeiro o Ani eu vou botar uma roupa maneira tá é Dota e Bruno estão aí tô cara sim copiar link vou apresentar aqui e se apresenta de novo o Marco Hansen sabendo dessas informações tu vai fazer uma coisa ou vai deixar com eles porque eu entendo que você vai estar pesquisando até o final do dia e eu passo pra eles fazer essa última cena é ou você vai isso aí sabendo que eles estão ali é porque assim você pode mandar algum alguém também lá um cavaleiro teu alguém pra ter tua versão mas você e pessoalmente eu não vejo muito sentido não eu não vou não eu só quero saber minhas filhas estão no castelo estão na minha casa estão junto com os príncipes junto com os príncipes ok eu mandaria um até houve até houve uma discussão vou te dizer entre você e seu marido sobre mandar seus filhos de volta pra casa você tá com medo mas como você queimou destino e não tomou defeito e nem nada do tipo vocês tomaram a decisão mais racional que é eles não vão estar mais protegidos na nossa casa do que do lado dos príncipes é possível tá ligado o lugar mais protegido do que eles aqui só pode ser do lado das crianças então eles mantiveram eles lá eu vou mandar o precoce olhar mais de perto mas com cuidado vai mandar ele na comitiva do Marco vou mandar ele na comitiva do Marco Marco aceita mais um aí ou tu dispensa moleque que é? não sei quem é esse 06 aqui cara de jovem mas não que você não também não seja ele deve ter a tua idade então você nem vê ele como jogou precoce a proposta você não envelheceu o teu personagem há 5 anos é, não é 23 ele tem mais ou menos a tua idade Marco aham verdade cara nenhum nome importante o nome dele não é importante não a única importância desse cara é servir a Inira mais nada ah porque o Rins nem quer saber o que vai acontecer é não, de boa beleza e eu mandaria um guarda qualquer pra minha casa só pra avisar minha família pra tomarem cuidado não sairem na rua hoje beleza é, toma esses cuidados e você Marco vai até a taverna que você sabe muito bem qual é você tava lá agora há pouco aham umas horas atrás você vai até lá e quando chega lá você não vê aquelas tropas a coisa não vê é um um guarda que tava ali de prontidão e já diz ali que eles acabaram de acabaram de sair acabaram de sair da cidade é mas é estão indo pra fora da cidade só que o dragão do príncipe tá ali na frente da taverna o dragão do príncipe tá ocupando a rua em frente à taverna e ou seja e os guardas confirmam mas o príncipe não foi com eles o príncipe ainda tá lá na taverna a questão é a viatura parada em cima da calçada é mas a viatura deixa eu botar a viatura aqui a viatura tá parada em cima da calçada mas a viatura tá parada ali tá eles estão separados então tudo fica mais fácil quem é que tu vai te disfarçar pro dragão não me desconfiar de ti de drag queen né lógico faz todo sentido ficam aí que eu vou apresentar eita não foi não copiar link o dragão tá lá cara é não um abertão ali que não tá na verdade ele tá mais com a asa encolhida e ele tá agachado em frente à taverna como guarda um guarda muito assustador o próprio guarda que te conta ele te conta da esquina ele tá lá na esquina atrás de um poste assim ó o príncipe tá lá ó ninguém viu ele sair não só saiu as tropas da coisa e sentar no lugar desse eu vou perguntar do Bruno né do ele ele diz que acho que ainda tem gente dentro da taverna ele deve tá lá só pra só pra não tomar uma mordida de bobeira o dragão tá na porta da taverna é tá tá na porta não tem como entrar na taverna sem passar pelo dragão é isso? não ele tá de vigia ali tá olhando ali que não tem como não tem como passar mas a taverna tem porta dos fundos você usou ela agora há pouco ah então falou galera o chibonde é por aqui tá eu queria ver o precoce passar pelo dragão beleza você dá a volta pra evitar o dragão vai pela mesma saída que o entendeu agora que foi o uso de destino qual taverna você tava como é que possuiu ia ser uma taverna aleatória e você só ia ficar sabendo da notícia o uso de destino foi você tá logo naquela taverna embora eu achei que você ia ficar ia ouvir tudo o que aconteceu lá mas você não ficou não mas enfim você vai ali pelos fundos cara e vai entrar ali com a tua tropa não é nada discreto nem questão da efutividade o gohan é imenso mas quando você chega lá dentro apresenta-se aí vou até botar aqui é uma cena bonitinha é comovente eu me lembro eu sei eu vou botar eu vou descrever a cena porque ele chega já me apresenta peraí que tá trancando eu desceria se você me desse voz é, foi mal imagino que o Bruno também permiti permiti tu deu tu tirou a voz do Marco tu não me deu voz porra, eu sou muito bom vai caralho a cena que você encontra quando chega ali o Marco é esse primeiro da imagem ali é fazendo um drink e enchendo o copo do príncipe que já tá já devidaria ter bebido o segundo ou o terceiro e os vai do lado dele sei lá conversando numa taverna completamente vazia abraçado ali no príncipe abraçado no príncipe o príncipe tava chorando coitadinho é e o príncipe bebendo esse cara aí fazendo um outro preparando um novo drink pro príncipe que ele já acabou o primeiro e o só tá demorando não parece que ele tá chorando cara o príncipe quem tá chorando o príncipe e o vai tá consolando isso e o outro tá fazendo a bebida essa é a cena que você encontra ali mas eles tão chorando em desespero não só o príncipe tá chorando o tom não é de desespero cara o tom é de mais de tristeza eu acho que é isso né mais pesado assim mas sentindo mal aí eu eu falo ali é botei mais de todo mundo que tá ali bota o tom solene pra parada né desculpa esses quatro somente esses quatro que chegaram ali não tem soldado junto não é o gohan o ane o marco e quem e o é aquele cavaleiro que você nunca viu na tua vida ah o precoce deve ter visto sim cara eu interagi com a anira tá mas é você tem muito status pra prestar atenção nele esse povo de hoje em dia eu vou eu vou dar um dar um comando né é uma sugestão ritualística ali né um código de cavaleiros né pra um saque de armas ali pra fazer cerimônia solene tá ligado isso muda muito o tom a mesma forma eu esqueci de uma coisa importante Marco pode até refazer da mesma forma que tinha um dragão lá fora do lado de dentro tem um lobo e um tigre muito grandes eles não tem um tamanho normal eles são grandes mesmo um deles até tem uma cela atrás como se fosse pra montar mas não tem ninguém montado nele e os dois estavam ali com a cabeça baixa assim deitado no meio do salão imagina um salão vazio porque eles mandaram todo mundo embora então quando vocês chegaram antes de você até ver o príncipe a primeira coisa que aconteceu foi o lobo e o tigre levantarem a cabeça e olharem pra vocês lá fora também tinha em cima do telhado uma fúria e um águia não porque elas não ficam perto do a fúria tá voando por aí eles e esses dois animais somente os dois os dois animais que é importante então permite que eu faça o que eu quero fazer eu só lembrei disso pra você relevar agora continua eu vou puxar com os outros cabos todo mundo é cavaleiro exceto o Anny o Anny foi sacar cavaleiro e o bruxo é um bruxo eu vou não tô falando dos que tão comigo isso o Anny é Sir Anny o cavaleiro dos corvos o Gohan o Gohan mão do ermo e o e o cavaleiro precoce é o cavaleiro também pô os três são cavaleiros beleza então eu vou sacar as armas ali mas não em tom ameaçador tá ligado mas em tom solene tá ligado quando o quando o a galera faz em casamento essa galera militar faz em casamento ou então em funeral com a espada pra cima uma pose isso uma pose de armas ali tá ligado uma coisa bem em marcha e em forma tá ligado e não estilo de luta mesmo que o tom ali seja claro pros nobres ali na mesma hora que você faz isso o lobo e o tigre se levantam em prontidão não pra atacar mas Bruno você precisa de um comando ali só pra eles ficarem na moral deixa eu só falar a frase que eu tava falando nas minhas reclamações de bebedeira enquanto ele entra eu tava falando pro Svain algo mais ou menos assim que droga quantas casas eu vou ter que conquistar ou destruir pra poder conseguir a porra desse reino ficar em paz aí os homens levantam as espadas os Svain acalma as criaturas como é que tu faz ou só faz um comando ou querendo interpretar isso isso faço só um comando assim mas me volto pra eles né como quem demanda atenção mesmo curioso assim uma expressão curiosa é o lendário príncipe Aegon Ranirius a mente de fogo de sacra é convocado pelo rei Mino o primeiro título 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 né tem pra caralho ele mesmo para sua casa ancestral é a situação é delicada meu amigo e eu peço um minuto da atenção nessa hora sombria como que funciona esse sistema de bebida eu nunca bebi então não sei interpretar personagem bêbada o que você falou quantos copos isso deixa o um deixa o personagem alterado pensa tu tomando quatro todes ao mesmo tempo meu personagem ele não fala isso normalmente mas é só porque eu quero que eles entendam que o bagulho é sério tá ligado entendi cara ô Dota quanto de vigor você tem 3 beleza eu vou contar 3 doses não 2 doses você decide agora se vai tomar a terceira 4 D6 maior que 12 1 grau pegou fraco o cara tá de boa então vou interpretar como se eu estivesse muito cansado porque isso eu já fiquei vou meio viajando depois de 30 horas acordado acho que talvez o efeito seja semelhante eu boto a mão na têmpora e digo alguma invasão vinda do oeste aí eu falei tu acha que ele tá bêbado cara porque vocês estão ao oeste não tem nada mais ao oeste ou ele só cometeu uma gafe proposital é porque é o único lugar que falta me atacar eu sei eu entendi mas eu quero que ele interprete alguma invasão vinda do oeste eu te pergunto aí eu falei se fosse uma invasão meu príncipe seus homens são bravos e fortes e não temeriam em defendê-lo aí eu falo eu trago notícias muito piores eu faço sinal pra você se aproximar eu fico preocupado ali já muda a expressão de curioso pra tenso faço sinal pra você se aproximar eu me recordo de você e eu pergunto o que está acontecendo aí eu falo ali algum problema com a língua aí eu me dirijo agora ao Bruno Sven Blodgarve o caçador de Leviatães pela vontade do rei e pela vontade do povo de Sacra você seria você seria condenado a fogueira imediatamente e fala isso abertamente porque estamos a sós tá pela vontade porque não estou sendo eu pergunto eu devolvo pela vontade de Minor homem você você será poupado no entanto temos que manter certas aparências vou falando mais baixo agora o Pais Crimes eu mesmo respondo pro Eigo nós acabamos de saber o que aconteceu com as eu considero que a gente já sabe o que aconteceu com as filhas do Scandar não não tu falou que a gente já saberia isso eu sei no final da última sessão eu falei que você já saberia mas tu viu como é que o jogo calhou então eu não vou responder nada pode continuar certo tá vai por quais crimes se for se for pelo incidente que ocorreu no estreito do trovão ele estava fazendo isso a meio humano tu nem sabe o que é isso a treta aí eu sou mais um mais uma treta aí eu falo ali você e seu filho são os principais suspeitos do assassinato eu falo o nome das meninas cara boas filhas do Scandar é mas o meu personagem fala os nomes das meninas filhas do Ser de Scandar Grace em um ritual profano eu e meu filho onde está o meu filho é a primeira coisa que eu pergunto de volta no ritual profano profano abissal realizado no calabouço da fortaleza de sacra do palácio como é que o Eigo reage eu não sei Raquel ele está em silêncio olhando você só ouve o barulho do copo dele caindo no chão o jovem no momento está foragido eu vou olhar ele está sendo caçado tanto tanto nos portos quanto nas matas por cães de caça nesse momento mas ninguém o avistou cara eu lembro de como o Eigo é esguio ele é muito bom de se esconder sinto uma ponta de esperança de que talvez eu possa encontrar ele antes de todo mundo mas eu me volto para o Eigo direto eu falo toda aquela jornada que tentamos desfazer toda aquela jornada de mal entendidos que tentamos desfazer no Glória está se voltando de novo Skander deve estar desesperado e eu gostaria muito de poder ajudá-lo Eigo mas acho eu deixei uma carta eu falo interrompendo pelo mundo eu deixei uma carta com o Maigle com ordens para capturar qualquer Everett que entrasse no palácio o que você sabe a respeito disso? eu pergunto para o Marco aí eu falei sei que o garoto está desaparecido ou como é mais repetido guardas coragido uma vez que ele é o principal suspeito não se sabe o paradeiro do rapaz eu olho para o Bruno eu falo ali abaixo né a espada ali não tem mais razão eu não imaginei que você estava segurando ela para cima até agora o braço teria cansado estava pô o bagulho estava sério aí eu dou aquela relaxada tá ligado aí eu falo ali não sei o que pensar de você bruxo porque por onde passa existe mancha e manchas de sangue e escuridão em seu caminho mas o rei por algum motivo admira e confia em você ah eu te digo exatamente o que você deve pensar dele você deve pensar que foi ele junto com minha tia que entraram em Arden e me tiraram de lá e que eu devo a minha vida a ele e se ele tivesse qualquer motivo para poder fazer mal a mim ou a minha família já teria feito isso você pode entender que não existe maior aliado para mim do que ele e que qualquer uma dessas acusações que estão fazendo são forjadas e são mentirosas é isso que você pode pensar eu falo ali o príncipe independente da minha opinião da minha humilde opinião eu não tenho poder sobre o pensamento do povo as palavras que acabou de proferir eu falei eu modestamente desafio que o senhor as propague no porto nas vilas ou então que se eles vêm saia pelas ruas e diga seu nome a um taverneiro a um mercador e veja o que aconteceria o povo está com medo que eu acho muito estranho a narrativa do Marco porque porque eu saí daí há uma semana mais ou menos é mas foi antes do acontecido ele está falando que o povo está com medo a partir do que aconteceu não é estranho faz sentido ele falou que por causa disso não por causa de outra coisa mas eu não estava nem presente por que eu fui falando tipo eu fui conhecido por ser um cara que reuniu uma galera e foi embora então indaga isso aí mas todo mundo sabe na cidade fala é você tem um manto contigo sim sim lembra daquela outra está ali na imagem mesmo um manto foi mal gente eu que vejei que manto é um manto algo que se esconder ah um manto entendi eu vou falar assim eu sou muito conhecido por aqui não acho que isso vai bastar e acho que o Sir Cal tem razão talvez seja talvez seja muito perigoso vagar vagar por aqui mesmo que do seu lado eu tenho a capacidade de escondê-lo o seu Lisbeth por tempo indeterminado e em segurança aí o o Anny vai dizer assim não que já não saibam que estão aqui já da boca todos viram você chegar na cidade junto com o príncipe eu vou olhar eu vou olhar pro Anny e vou perguntar você não sabe de nada você e Magel vocês são amigos você é o pai dele você é o Ud você é o Ud ele fica em silêncio ele ia responder eu ia ficar em silêncio mas você é o pai dele e aí o Bruno aí eu vou falar você é o pai dele e tem corvos que avistam nas oito direções cardeais tu não sabe de nada alegas de distância claro que eu sei você fez isso comigo literalmente literalmente não sabe eu vou dizer assim e será minha prioridade buscar por ele quero saber quero saber o que aconteceu com ele enquanto eu não estava aqui cara eu bato na mesa eu bato na mesa eu bato na mesa eu esmurro a mesa eu bato tô com raiva pra caralho cada palavra bato que ele falou foi uma vez que ele soou não foi repetida cuidado pra não se machucar é a minha mesa da dano estou batendo na madeira agora não é só a madeira que bate em mim entendi cara você dá uma revanche com a madeira e depois o que que tu fala depois que tu bateu o repito da madeira ok eu eu viro pro pro Sven e digo acho que um Megel você fica com ele eu vou pro palácio de vedro você fica com ele como assim fica com o Cal Cal acho que o lugar mais seguro pra que eu esteja agora é com meu irmão tá tá vai para ali eu acho que falhou teu microfone falhou eu não entendi nada vai o que antes de você ir pro palácio de vida eu preciso de sua escolta pra fora aí eu falo ali não 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 todo respeito eu não ouvi qual foi o que o Egon falou pro Bruno responder isso o que o Egon falou pro Bruno responder isso eu não ouvi eu não ouvi o que o Dotto falou você vai comigo na Braxas eu vou te deixar no navio do seu irmão não 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 meu príncipe com todo respeito vocês são muito bons com a fase tenho certeza não não sou mas manter as aparências e a descrição é o meu trabalho tá então você vai levar esse é comigo e ele vai eu falo ali o Sully vem em Bloodgarve terá o destino que lhe convier se ele quer sair daqui sairá se ele quer se esconder daqui esconderá no entanto ele não sairá voando em um dragão ele sairá discretamente se possível precisamos encontrar alguém pra pegar fogo no lugar dele eu não vou matar ninguém pra poder servir de chamar isso eu falo ali o senhor não vai fazer nada com essa graça e nem permito que o faça tudo bem também não o farei aqui não é árduo não fica não queimamos pessoas em piras como punição por seus crimes eu falo ali perdão vossa graça foram palavras mal calculadas tá esvai vá vá conte pra conte pra ele sobre o carlares fale pra ele do escândalo e das filhas dele eu preciso fazer um salto lógico agora rock não sei depende qual o salto eu preciso conectar assim eu tenho por mim dota que o responsável pela morte das filhas do escândalo é um zevert dentro da interpretação do eagle preconceito do teu personagem não é só teu preconceito agora eu quero saber se eu consigo o que eu consigo com o salto lógico sacou de fazer uma leitura complexa do cenário pra obter mais informações a respeito disso de como os zevert fizeram isso uma teoria de como eles podem ter feito isso isto exatamente tá cara pode fazer um teste motivos meios formas etc tá cara é heróico tu pode fazer um teste de astroscológico tem problema não ok eu vou gastar um ponto de destino com efeito de queima se o dota externar eu posso fazer um auxiliar mas ele só vai externar depois que tiver resultado vou gastar um ponto de destino se ele estiver pensando alto eu tenho uma coisa eu tenho uma coisa pra externar também que pode te ajudar esse pensamento fora da cabeça dele tipo conversando com vocês pode ser feito pode podem jogar auxiliano pode mas eu vou considerar que foi uma conversa que eu vou passar rápido aqui em off mas em on vocês passaram pelo menos uma hora debatendo não não acho que não precisa não gente vamos descobrir eu gasto um ponto de destino com efeito de queima pra poder é o que eu queria te dar era informação extra mesmo é só mas ele vai não tem nem a ver com teste não muda o resultado do teste sim sim mas eu tô tentando economizar tempo aí tô botando mais 5 vamos ver no segundo porra 35 nos 2 tu tá 2 barra 3 só pra deixar claro 2 barra 3 não tu zoou um destino agora isso eu tô barra 4 aí que eu botei aquele no pool qual que tu botei no pool? o que eu ganhei hoje eu não tinha anotado não então 4 barra 4 barra 3 ah eu não tinha anotado cara então é 3 barra 4 3 barra 4 isso aqui o funil 10 para 7 tá beleza tá 3 graus no heróico 3 graus no heróico pro teste de dedução pra conseguir ligar uma coisa na outra cara você sabe você já tinha recebido informação da jornada do 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 escândalo no Zaglário sim é sobre a acusação e tudo isso então você sabe que a galera que tava lá e que realmente fez era de Ningguan Ningguan Everett pode ser que a mesma galera que incriminou com a com a duquesa tá querendo incriminar aqui agora com o rei porque não foi o pessoal dos Everett desculpa o pessoal de Ningguan que desceu lá, que o próprio Scandar te narrou. O Scandar não narrou o Everett porque ele não encontrou um Everett e nem sabe de Everett direito. Posso dar informação para o Dota? Eu pergunto para você, chegou alguém de Ningguan na capital? Para você dar uma informação para ele, ele tem que te dar informação. Ele fez uma pergunta, eu posso responder? Pode. Como ele tinha falado da carta, do Everett, de tudo, eu falo assim eu estava investigando uma lady de Arden. Eu falo qual o nome dela, Roque? Me lembra aí que eu sou ruim com o nome. A mulher que invadiu um quarto. Ah, a marquesa acho que é Bergário, né? Eu estava investigando a marquesa Bergário. Isso, Bergário. Veio de Arden e deve estar na capital para poder pedir revir de castelo Ela tinha correspondências na casa dela quarto dela, na cabeceira dela de autoria do Lord Everett. E mais aconteceu algo estranho a guarda-costas dela abandonou o seu posto permitiu que eu fizesse uma investigação um pouco mais profunda abandonou o seu posto em uma hora inapropriada. Pensando em retrospecto foi algo estranho. Uma oportunidade que eu joguei como sorte na hora mas hoje me parece suspeito. Falando aí o navio dele está atacado em tal lugar. lá dentro deve ter mais informações. O navio dessa Marquesa Marquesa Ok, espera um pouco vou na Braxas pego o kit de carta e escrevo lá uma ordem para o Marco poder fazer uma batida no navio dela. Tá, beleza. Enquanto ele faz isso já que é uma confecção de uma carta vai ter mais interação posterior ao tempo? Não, cara eu estaria buscando usando os meus poderes de Warg abertamente ali, né? Já que ficou bem óbvio que isso está na boca do povo eu quero saber se há caminho rotas que eu posso usar para sair da cidade menos populosas o jeito de sair pela cidade de forma mais discreta mesmo. Tu não entendeu que sou eu que vou te tirar daí? Ele acabou de falar que ele te tira dali Sim, ele acabou de oferecer eu não disse que eu aceito Não, entendi. Quem disse que tu está em posição de aceitar o meu lado? Aliás, tu mesmo falou ele pode sair daqui do jeito que ele quiser mas não, um dragão mesmo que falou isso Não, não ele pode ter o destino que ele quiser Tá, mas de qualquer maneira Mas quem diria ele daqui sou eu Uma consciência espacial Bruno por mais que Cara, o meu personagem não considera que o Marco tem esse poder sobre ele Eu estou do lado do príncipe Eu estou do lado do príncipe Tudo bem que o Marco você não conhece o Marco mas deixa eu te falar uma consciência espacial tua Você está no meio da cidade Você olhar com corvos por exemplo num campo por onde tem que passar isso é muito fácil para você Você procurar entre becos e vielas o caminho não é que é impossível fazer isso com corvos é claro que é possível mas é um trabalho de pouso muito maior que você teria que ter porque você está em uma cidade grande Não é uma coisa que você voa por cima e dá uma olhada e vê um caminho Entendeu? E o fato de você estar em uma taverna dentro da cidade é um pouco mais complexo de você fazer isso apenas pelo sistema de org Me parece bem mais fácil por causa do sistema de org Eu consigo uma rota para sair da cidade por onde menos tem gente Porque no alto do voo ali de um corvo você não vai ver bem quais são os caminhos ocultos dentro da cidade Entendeu? Não precisa ser caminhos ocultos eu quero caminhos vazios Rua? Tem mais a ver com Rua? A gente chegou aí Olha só a gente chegou aí no fim da no pôr do sol a gente chegou nessa taverna Deve ser noite agora Tu tá me dizendo que as ruas estão lotadas de noite Não, não é lotada é que não está vazio Vazio para um nível de cidade O que é vazio no nível de cidade? Uma rua inteira tem 10 pessoas Está vazio a rua Tem 10 pessoas só Agora zero só se fosse madrugada Aham É... Quando ele acabar com a magia dele ali Não, eu pergunto Vai fazer a magia mesmo tendo consciência de estar no meio de uma cidade? Não, tu me desencorajou É, eu tô dizendo Tô te dando a consciência espacial que você não tá num campo e que você tá num local onde... Eu acho que tu tá inventando uma dificuldade que não existe, cara Não, eu tô dizendo que é... Uma águia enxerga uma formiga a 8km de distância Por que que é difícil pra ela? Vai ser mais rápido você ir com a cara, pô Não, eu tô dizendo de tempo O tempo que tu vai ter que investigar o caminho é muito maior Mais tempo do que o Igor vai demorar pra escrever uma carta Entendi É isso que eu falei pra você Então não Eu estaria pensativo ali enquanto ele tá fazendo tudo isso Eu não vou interagir Eu vou falar Levar você vai ser fácil O problema são os animais E você é facilmente associado a eles na cidade É... Vamos ter que dar um jeito nisso E rápido É... Existe problema de você se separar deles por um tempo? Ah, sim Eles podem sair de controle qualquer... qualquer tentativa Tudo bem É... O Juvenil Pergunta ali pro cavaleiro que ele demora pra responder depois ele bota a mão Eu? Arruma a carroça arruma a carroça pra gente urgente muito rápido Sim, senhor Aí ele vai É... O... Oficialmente o rei tem o dever e a obrigação de te perseguir mas ele não quer fazer isso No entanto se você cair nas vistas de qualquer oficial da lei ele será obrigado de certa forma a conduzi-lo pelas vias legais Eu estou aqui pra entender que isso aconteça Eu quero ler o álbum no call aí Pode ler, cara Eu tô falando a verdade, cara E quero considerar um teste de memória porque eu já estive nesse tipo de encruzilhada com ele antes né de... Pode passar Pode... Eu zero Eu zero o meu passivo de enganação Deixa ele rolar, cara Vai, Dota Você termina de escrever a tua carta enquanto eles interagem e que instruções você vai passar pro cara depois que ela estiver pronta Cara, eu tô botando ali pra poder fazer uma investigação Vamos pente, Bruno Vai, fala Pra poder fazer uma investigação nos navios vindos de Ninguã para apreender suspeitos Tá E pra uma uma outra carta Ele não falou na via de Ninguã pra você não, cara Não, sim E uma outra carta para a pra poder conduzir qualquer qualquer nobre para uma investigação oficial Tá, beleza Mas o navio que ele aponta pra você que ele precisa dar uma batida é o navio Arden Você entendeu isso? Calma Não é da Marquesa Bergarion que é uma sacrença Ela é uma sacrença mas ela veio de Arden e ela estava num navio que era dos Cananion Tá Beleza Então completo ali que Não tem navio Ninguano aí, entendeu? Tá E eu completo aí que pela minha autoridade mesmo os navios vindos de de outros países estão sujeitos às regras da coroa dessas terras Ok Então pra qualquer um dia tudo dá pra ele não pra um especifico Isso Eu falo Eu falo pra ele a pretexto do assassinato emitir ordens como essa pra todos os navios mas que antes disso converse com o rei Eu tô indo falar com o rei mas você não vai deixar esse navio Ardenho sair do porto E mais Leve contigo homens o suficiente pra sitiar esse navio E se alguém cair no mar mesmo que achem que morreu não suponha isso Vampiros são muito difíceis de matar Eu falo Aí eu falei E estamos comprando briga com uma casa que tá cheia dele O principal foi um aberto de vampiro com você ali sendo que você até ouviu histórias sobre vampiro mesmo Não é do povo do príncipe Entendeu? Além disso suponha que para todos os efeitos eu respiro fundo e faço pro Marco se aproximar Estamos à beira de um conflito contra Arden Essa é a informação Saber que estamos à beira de um conflito contra Arden Obrigado por compartilhar meu Ben Mas o tempo urge Eu digo Se você morrer eu te mato Eu falo Sabe o que tem que fazer Não é? Sim Ele vai escutar o rei lá para o príncipe Embora o príncipe vai pegar um dragão e vai deixar ele para trás Ele vai fazer o trabalho dele e correr atrás do dragão Dou um dinheiro para ele comprar um cavalo Eu vou fiscal um cavalo ali Eu vou olhar para o Carl ali para o Anny e vou falar assim O Anny O Anny pode nos ajudar com isso Ele tem passe livre na cidade Todos o conhecem como o escudeiro do rei É por isso que ele não vai com a gente Aí o Anny O Anny te diz ali E vem Acredito Acredito que você não entendeu Você chegou aqui com o príncipe com o dragão dele Todo mundo sabe que você está aqui e também ninguém te impediu Ninguém iria te pedir de sair daqui também com ele Mas nós não queremos que você seja visto com ele Esvain Você entendeu o que é para você conversar com o Anny Sim Eu tenho noção de todas as tuas intenções em relação ao Anny Mas a gente conversou bastante tarde Beleza Então vocês vão se separar O Anny vai comigo O Dota vai para a capital Vai levar quem contigo O Dota Só o Anny Ele vai dar uma volta de dragão Ele vai te contar o que rolou também se você quiser E o Dota com certeza pensa para a tua próxima sessão de efeito que a gente vai debater isso aí que não tem como tu não tomar não Quer dizer tem como só que mão de chino Eu queria interpretar mais para poder definir qual o defeito que é Ah dá para interpretar mais não tem problema mas deixa eu ver aqui o Marco ainda porque é prioridade para ele Sim E Marco e Bruno vocês como é que tu vai Bruno eu sei que tu tem muitas maneiras por mim só resume mesmo como é que tu vai tirar ele porque como o próprio Anny deixou claro ali não é questão que alguém vai impedir é só questão de ser mais discreto Aham Então qual é o plano exatamente como é que você vai Primeiro os primeiros animais Um homem é fácil Antes de você antes de você falar como eu esqueci que o Carl não sabe o que e onde você sabe que está indo para o irmão dele desculpa você sabe o que mas não sabe onde Ah eu especifico para o Marco tipo que eu gostaria de ficar fora da cidade na direção leste da cidade Na direção leste da cidade no meio dos campos além das fazendas na praia tem navios e ele está indo para esses navios Marco Isso eu especifico para o Marco que o meu irmão é um lord acoso e pacifista e que eu preciso encontrar com ele Coincidentemente Marco só para você se lembrar do mapa é o mesmo lugar que o Roy se desceu com as cobras do pântano Entendeu é longe da cidade você passou por um campo lá tu passou por uma fazenda e tal mas se bem que daí em diante ele se vira sozinho tu não precisa levar ele até lá É só me tirar Só tirar da cidade discretamente que é a parte que ele tem mais dificuldade ou vai com ele porque eu não sei quais são os seus planos Aham Não vou ter que fazer a desfiltração dele Isso Aí eu falo tem medo de se sujar todos vão Eu faço que não que não com a cabeça cara mas ainda pensativo ali trocando uns olhares com gailítios eu vou dizer nós somos quatro Sercal Dois homens e dois animais Aí eu não se preocupe com isso Nenhum dos quais se importa com a sujeira Aí eu não se preocupe com isso Vá até a latrina da taverna e tire tire suas roupas de cima deixe apenas suas calças e suje ela com um pouco de bosta Eu vou dizer qual o seu plano? Aí eu falo ali Você será conduzido até a área externa Como? Aí eu andando Haverão 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 Se o seu problema é porque haverão animais nos perseguindo eu posso Haverão Eu posso me certificar de que eles atuem em nosso favor Não me preocupo com animais me preocupo com os olhos das pessoas e suas curiosidades Olha O povo o povo comum tem seu poder E o boca a boca é uma ferramenta poderosa Talvez Não, eu ia dar uma alfinetada mas não tem porquê Só suje um pouco as calças Apenas isso Cara eu vou eu vou eu vou eu vou seguir ali a orientação do Marco Aliás a caverna a latrina que tu tá me pedindo é a da taverna Da taverna mesmo Da taverna mesmo O próprio o Galitius faz o mesmo Só tá o caô ali com vocês porque o Anny foi com Tem Galitius ainda É o Galitius Falei Somos dois homens e dois Anny Ah, pode crer Não, achei que você tava falando Ah, não Gente Eu tô Achei que eu tava te contando junto Não, é porque tem o tem o Juvenil ainda Ah, o Juvenil foi buscar carroça Juvenil é o Então o Juvenil traz a carroça Nesse meio tempo até o Juvenil chegar com a carroça vocês já estão com roupas sujas Você também é o caô? Eu não entendi se você também Tira a parte da frente Tipo, tira o As roupas de cima, né Fica só Cara, a gente Tira uma taverna fechada Eu pegaria outras roupas ali nos quartos rapidamente, sabe Tipo, sem Eu poderia pegar outras roupas ali Ou eu mesmo tenho outras roupas guardadas Eu tenho isso no meu inventário Tá, mas calma Por que outras roupas? Eu não entendi A ideia não era sair daí sujo e um negócio Eu vejo aí Por que outras roupas? Eu não entendi Não é preciso? Tipo, sei lá Mudar, disfarçar mesmo Parecer outra pessoa Não, cara Eu tô de soldado Você vai ser meu prisioneiro E ninguém olha pra um mendigo andando na rua, cara Sendo escoltado por um soldado E o que se importa com isso? E os animais vão dentro da carroça? Ou puxando a carroça? Ou como é que vai ser? Porque os cavalos É um tigre, né? Um tigre e um lobo É, ele Se eu Eu sei que o Svain tem poder sobre os animais É só eles ficarem deitados no fundo da carroça E a gente coloca capas sobre ele Capas e lençóis ali como se fosse uma cabra Se estiver em cima do bagulho ninguém vai ver É, você pode mantê-los sossegados Bruno Mas ainda assim teria dificuldade na carroça com relação aos cavalos que não ficariam normais com eles ali na presença deles Você pode controlá-los e tudo mais Mas aí também se você fizer isso andando já é além dos seus poderes Você consegue fazer isso com um saco preto na cabeça? Cara, não Não no sentido de eu não consigo me deslocar me mexer entendeu? Usando os poderes de Warwick Eu fico dormente como se estivesse em um estado meditativo Eu consigo interagir eu consigo ter os sentidos mas eu não consigo me mexer Entendeu? Ele fica vulnerável Ele até conversa contigo mas não anda não toma ações Tá, então você vai dentro da carroça É O Gaíte vai ser o prisioneiro E o Gaíte vai ser o prisioneiro Mas por que que tu estaria tirando prisioneiros da cidade? Não são prisioneiros cara, são mendigos contraventores tá ligado? Eu só tô expulsando o cara Não vamos Ele tem autoridade de conhecimento Tudo bem E você vai tirar e vai levá-los até onde, Marco? É Até onde Até onde eu sei que não importa mais pegar mal pro povo tá ligado? É de noite você pode soltar em qualquer lugar nos campos longe da luz da cidade que você vai estar no meio do escuro e tudo mais Beleza É isso então Entendeu? E quando chegar lá a tua ideia é deixar eles embora ou você vai com eles que vai ter outra cena posso encerrar e passar pro Dota e pro Renzi? Se o Marco vai se vai independente da decisão do Marco eu quero interpretar a cena final com ele Tá Então vocês vão chegar ali até um lugar afastado você mantém um trânsito ali pra mover os cavalos e eles de uma maneira quietados porque eles não ficariam normais não daria pra guiá-los normalmente por causa dos bichos ali que você levar na carroça atrás deles e e da mesma forma os bichos ficam aquietados ali do lado de você por causa do teu controle sobre eles e no final você quando chega ali no campo você se levanta sai ali do controle os animais ficam agitados mas vocês podem largar a carroça se quiser pode deixar a carroça ali meio afastada os animais vão ser afastados da carroça e vocês teoricamente iriam pra cada lado mas ao invés disso o que que tu vai fazer? Fala aí Bruno não não eu ia esperar a tua decisão eu ia querer entender o que que tu vai fazer cara quando tu vê tu tá no lado de fora da cidade e é isso e ele vai pegar os cavalos tu deu dois caminhos pro Marco tu vai ir com o Bruno ou tu vai se separar do Bruno ah tá ah não tá nesse sentido eu vou falar pra vocês tu estaria te despedindo de mim ali depois que a gente parou eu entendi que ele ia segurar os cavalos vão ficar agitados depois tu terminar e vai puxar os cavalos pra um lado e você vai pro outro o juvenil fica com os cavalos de lado e eu vou falar com o Bruno tá então o que que vocês vão falar na última cena eu falo ali é eu eu falo ali me perdoe se um pouco pude cara eu vou estender a mão pro Marco meu companheiro meu companheiro Nortem sinto muito verdade pelo seu filho dependente do que tenha acontecido com ele e me perdoe também ter deixado isso passar diante dos meus olhos o Gaelites vai perguntar o que que você não falou na frente do príncipe ele tá morto o que mais você sabe sobre ele você sabe se ele tá morto o Gaelites tá preocupado eu falo ali eu sei que você não falaria tudo na frente do príncipe eu infelizmente contei a vocês tudo que sei existem muitas ameaças ao reino é difícil se atentar a todas elas as pequenas coisas pequenas coisas são as que são as que nos capturam precisamos prestar atenção as pequenas coisas o rei tem muitos olhos mas ele confia em mim pra ser os olhos das coisas das coisas que se aparentam invisíveis mas dessa vez eu falhei e sinto muito por isso eu vou eu vou estender a mão pro Marco como buscando apertar dar um aperto de mão mesmo não sei o que sabe e vou dizer assim eu 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 não eu não não culpo você por uma falha minha eu eu não deveria não deveria deixar o meu filho aqui e aí eu olho significativamente pro Gaelite quando eu falo isso e digo assim certa vez eu fui testemunha de seu juramento ao príncipe Avon Sercal e eu precisarei me ausentar do reino de Sacra por algum tempo precisarei ver e resolver todos os problemas que tenho aqui remotamente e assim como o rei assim como o rei também conto com você pra pra auxiliar o príncipe o príncipe Avon no que for necessário já já que ocuparei meu tempo lutando pela minha pelo que pode estar restando da minha família aí eu faço um consentimento ali com a cabeça é mantenha eu só um pouquinho deixa eu só concluir o raciocínio Marco desculpa eu só concluo assim você me fez um favor um favor hoje e eu serei grato e ficarei feliz em retribuir este favor assim que minhas crises se aplacarem tô te dizendo ali que tu tem o meu favor entendeu tu tem a minha gratidão eu falo ali mantenha os olhos no porto mantenha os olhos no nas tabernas e e no como fala no no coteiro mesmo então a palavra mais bonita casas do prazer casas do prazer nas casas do prazer na casa do prazer de Lady Shangela RuPaul será sempre alimentado com as melhores informações saca eu vou consentir porra se tu me permite depois eu queimo um destino pra comprar um contato com ele ali diretamente não precisa de destino contatos eu entendo que seria lá isso é pra depois até então você tá conhecendo o jogador conheceu não você já conhecia mas a gente entendeu vou cumprimentar ele e vou o meu personagem pode lembrar que o Cavaleiro Precoce é o Cavaleiro da Ainira mesmo não quer tanto conversar com ele associar mesmo uma pessoa você mandar uma mensagem pra ela cara pra fazer associação vou pedir um teste de memória formidável ah eu passo com passivo então tá bom eu vou eu vou dizer assim conte o que aconteceu aqui pra conte o que aconteceu aqui pra Lady Lady Ainira e peça desculpas a ela por não poder ajudá-la a lidar com os problemas que sei que ela contaria comigo pra isso eu tô falando sobre as questões das filhas do Skandana tá bom ok já fecha aí e vocês vão realmente um pagado lado o Bruno vai atrás do Erendil e o Marco vai voltar pro palácio certo então é isso cara por mim a gente saiu contigo Marco mas não sai não eu vou passar um disclaimer ainda pra você e pro Renzen sobre o Regente da Semana é ô Dota Dota tá falando por mim a gente acelera várias coisas isso isso que eu ia falar contigo agora meu ponto é esse pra mim a tua chegada ali você vai ser recebido antes não vão te levar direto pro rei diferente do que parecia do lado de fora vai falar com o rei vai falar com o rei quando chegar chega lá quem te recebe quem tá do lado de fora ali você pousa fala te indica pra você ir até a rainha porque o rei tá distraindo a galera que tem que distrair entendeu excelente porque era com ela que eu queria falar exato e você iria até a rainha e nesse sentido tu vai receber vai interagir vai entender o que que tá acontecendo por mim já adianta toda a parte de troca de informações sobre tudo que você viu na sessão de hoje ela vai te contar tudo que o rei sabe o Reinaldo sabe sobre isso e talvez mais algumas coisas que eu entro na tua sessão mas na sessão de hoje mesmo o que importa é que você vai entender toda essa questão da investigação da questão que usa a glória que tem que levar essa culpa aí do que que tá acontecendo da preocupação com o Scander do de que de que não há muito mais informações sobre o que que aconteceu mas como o povo tá relacionando isso com as coisas dos abissais e tudo mais e como é que essa merda saiu do controle e tudo o que rolou ali na sessão deles você vai ser você vai ser colocado a par pela tua mãe que vai fazer isso da melhor maneira possível inclusive te consolando com relação a sua preocupação ao Eigo com o fato de você gostar dele né e tudo mais e e nem uma notícia o Maigo sumiu o Maigo é ela acredita que ela diz que não acredita que o Maigo fez isso que as pessoas estão falando isso é só maldade é mais que o e que ele né mais que ela teme pelo pior e ela já tenta te preparar caso ele tenha morrido também entendeu o grande plot twist desse jogo vai ser a gente descobrir que tudo isso foi maquinado por Malicene é Roque eu tenho em duas coisas tá primeiro eu vou pegar e vou passar pra ela a o que aconteceu na taverna é de que eu sabia adiantando né eu sabia que os aglários eram traidores é descobri isso lá no norte é fiz aquele negócio lá com a Ironwood etc já tirei esse vassalo deles é e que eu tô cooptando lá a Cosa pra poder iniciar a guerra contra contra a Arden sendo que eu quero saber se na opinião dela a gente consegue é fazer o a vontade da Cosa pegar ali entregar as Ilhas Verdes pro casamento da filha do Izequ pro cara lá que já tava disposto a jurar a fidelidade e tudo mais essa parte foi muito rápido mas com calma o que que tu quer saber com ela? eu quero saber com ela se a gente consegue fazer a a troca dos ducados é pra que a a menina que o minor quer que assuma é assuma o ducado de cima e a gente entrega as Ilhas Verdes pros acordos pra poder já ganhar o apoio deles de imediato ela diz que isso vai ser difícil em outras palavras trazendo pro off isso vai ter que ser jogado porque basicamente o acordo já foi fechado o minor já fechou o acordo com o Verida isso teria que refazer o acordo porque todas as defesas que nós temos agora inclusive contra a Cosa quem levantou foi Verida e já que o assunto lá da de Erema terminou 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 nós podemos nos concentrar só nisso porque é o seguinte ela te deixa claro pra você terminou então eu recebo as notícias das Arexos que chegaram e que morreram isso tu vai ouvir isso e vai dizer o seguinte por mais que isso tenha sido terrível por mais que isso tenha sido terrível os viridianos que estão aqui estão seguindo ordens e por mais que o pai delas o pai de uma das meninas esteja aqui e a intenção dele seja Erema ele pessoalmente quer Erema mas ele é o subordinado ele não representa toda a Virida e toda a Virida prefere uma luta com a Cosa do que uma luta contra a Erema e como que a gente pode mudar isso aí ela diz o seguinte no momento ela vai te falar o relatório lá da carta do Schwein que eles já estão provocando guerra a Virida já está provocando guerra entre nós ela fala do ataque lá que eles fizeram lá da sessão lá do Bruno eu também te contei pessoalmente sobre isso sim mas ela te conta porque ela recebeu o relatório entendeu e eu pergunto para ela e se eu calma o que a gente pode fazer para poder encerrar com a melhor manobra mesmo que seja cara que a gente pode fazer para poder encerrar o conflito de Erema de Virida com Aquosa o mesmo cinturão que nós fizemos para isolar o Rei Corvo de Arden também vai fazer com que Virida e Aquosa se cruzem de qualquer maneira se for fazer isso que você quer eles tem um cinturão dourado que eles construíram para impedir a influência do Rei Corvo de passar tu acha que a gente vai passar de Aquosa e eles não vão perceber o problema é localização o problema é localização onde está o trevo das águas mesmo que a gente convença a Aquosa Virida vai arrumar uma briga no meio do caminho tem uma porra tem uma solução não dá para confiar eu posso escutar a Aquosa até o trevo das águas aí ele diz e você ainda e não acha que eles iriam iniciar um conflito aí ela diz assim tem alguma chance porque foi isso que eu estava que eu estava contando com vocês tem alguma chance de simplesmente desanimar a Aquosa dessa intenção deles da intenção da reivindicação ou de atacar Vereda cara eu tenho uma só que eu preciso que a Malicene desenvolva ela para mim me dê as informações ela diz que um ataque de Aquosa é perigoso mesmo que de alguma maneira a gente consiga fazer um corredor para a Aquosa ir até lá eles vão estar isolados lá e você tem dois irmãos lá eu tenho o receio do que pode acontecer se isso for feito às pressas eu prefiro resolver o problema da Duquesa Glário depois de resolver o nosso problema aqui eu tenho uma solução bem óbvia bem forte que tu está tentando não usar eu quero pegar eu vou dar esse salto agora Bruno por isso que eu estou perguntando para o Roque qual salto você vai dar para ela? eu consigo pegar fazer propor um noivado com a com a filha do Iezek para encerrar o conflito de Verida com a Aquosa porque a Verida investiu muito em Sacra você vai dar diante de você ir para lá? não ela vem ela está casada com o príncipe ela vai herdar o reino ela não vai herdar mais um bocado não 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 o Iezek tem duas filhas são duas filhas é outra princesa isso é o caso com ela que nem a Malicene fez com o Vinis para ela diz que ela não quer que você faça isso ela não quer que você tenha o mesmo jeito que ela fez não quer que você case somente porque é para acabar com esse conflito deve ter outra maneira eu prefiro fazer um casamento com alguém que que eu não conheço do que a gente ter as nossas terras invadidas pela desgraça que está caindo vindo de Arden e com e com o o casamento da duquesa Glaryon com o Lorde Carlares e a gente declarando a duquesa Glaryon como traidora é é muito provável que a gente inicie um conflito contra contra a Arden a não ser que o Minor consiga fazer alguma coisa é ela prefere que o Minor faça alguma coisa com relação a Arden e ela prefere que você se concentre em Acosa em acabar com o conflito de Acosa e que tire as pretensões de Acosa com a nossa terra porque vai ser muito perigoso esse processo tem duas coisas que eu quero ela pede para você ir até a Azul porque ela conhece a Rainha Elisela e a Rainha Elisela é a mãe da menina ela é uma ela é uma tarmário de nascimento ela pode ser a nossa forma de tirar essa pretensão de Ezequ para conosco ela diz assim se Acosa quer guerra nós temos nossos meios de direcionar a guerra para o lugar que queremos mas nós não queremos agora que eles guerreiam com o Zaglara porque é exatamente isso que eu quero é uma loucura ela diz assim faça você precisa ir até a Azul e deixar Arden para o seu pai existe dois movimentos a glória ou a Arden no caso existe existem dois movimentos que Arden está fazendo nesse momento que são fodidos o primeiro é o Lord Everett que pegou as ilhas dos Cananion e está descendo com vampiros para dentro do nosso território e isso está causando inclusive a morte das filhas do Skander dentro do nosso castelo e a do que Zaglarion que está em estado de revolta no mínimo vamos perder um terço do reino nessa brincadeira ela diz que você é muito é muito bom mas você não pode resolver tudo confie em nós para resolvermos o problema desses monstros de que fizeram essa atrocidade com ela resolva o problema de Acosa mas eles fizeram isso embaixo do seu nariz aí ela diz assim e nós vamos resolver isso não dá para resolver o que já foi feito aí ela diz eu me refiro ao problema que você quer resolver em Arden ela pede para você se concentrar ela pede para você voltar suas forças para Acosa para as Ilhas Verdes mas como que dá para resolver aquele problema convencendo o Iezé de desistir da pretensão da filha dele só nós já temos já temos Virida do nosso lado para equipar a força temos uma parte de Virida porque a outra estava atacando o Esvain no Esser e Trovão para provocar a guerra se nós deixarmos com eles nas mãos deles eles vão conseguir essa guerra e o palco da guerra de Virida e Acosa vai ser sacra eu não quero que a guerra dos dois seja sacra e por isso alguém que fale por eles tem que estar lá eu preciso que você e Azul fale por sacra e não deixe os Viridianos falar porque eles vão arrumar a guerra seja nas Ilhas Verdes seja no Escreto do Trovão e se nós estivermos tentando direcionar trazer eles para cá nós só vamos dar para Virida o que eles querem que é a oportunidade de criar um conflito aqui dentro não deixe eles virem para cá eu deixei uma eu conto para ela da carta que eu deixei com o Miguel do Zebert sim para ver se ela faz algum salto lógico eu estou achando ela bem útil agora ela é super útil eu achei ela bem útil tu achou que essa mulher é uma vilã o Luiz tem isso toda mulher o Luiz acha que é vilã a esposa dele ele acha que é vilã a esposa dele ele acha que é vilã a mulher a mulher é extremamente da parada de resolver todos os impedimentos resolveu zero todo mundo no backlog deu ponto em todas as tarefas ela diz o rei está agora distraindo o Virida você vai junto com a Azul tomar a frente não deixa eles porque se Virida lidar com a Cosa eles vão provocar uma guerra aqui por isso que eu queria chamar o Marro para o Palácio de Vedro tem muita coisa acontecendo no Palácio de Vedro como tu soube que saiu do nosso controle leve só até eles leve até as Ilhas Verdes até a Costa de Acosa as Ilhas Verdes estão ocupadas por Viridianos algo que eu sei ou não também é mas eu estou até falando por Sacra o Duque Ibarion está lá ela vai te contar tudo isso ela conta que a Azul está lá e é essas pessoas que você vai estar contando os Viridianos vão estar atrás e eles não têm status a gente deixou lá são generais e cavaleiros vocês são príncipes e princesas e Duque vocês vão resolver isso porque quem tem nome quem tem status em Virida a gente está retendo aqui com a gente lá só tem soldados cavaleiros e generais é o último beleza e no Palácio e no Glória ela vai juntar com os Acoses e resolver essa merda resolver e se eu entendo que você queira fazer o que eu fiz que você queira se casar como eu fiz mas talvez vocês encontram de outra maneira junto converse com a Azul ela conhece a Elisela há muitos anos talvez tenha outra maneira de resolver isso e caso você não encontre nenhuma eu só peço para que você dê um jeito de eu estar no teu casamento então tá beleza eu conto para ela a coisa lá dos Iron Woods e o o o o etc ela é que como ela calculou os Iron Woods seriam um aliado potencial lá em cima mas é os únicos os Artares e os e eu deixei o pai da Rainira falei para o Lord Ironwood para poder nomear o pai da Rainira para poder assumir o comando do Atalha Norte tá tudo bem depois eu penso melhor sobre isso agora eu só peço que você se concentre você já fez o que você podia fazer lá em cima já fez e tem uma última coisa eu tenho um acordo que eu preciso pagar eu não sei como com cercenses que vieram para poder vir fazer as guerras nas Ilhas Verdes eu posso direcionar esses cercenses eu posso direcionar esses cercenses para qualquer lugar mas eu preciso de algum pagamento à altura tudo que nós oferecemos para os cercenses são terras vassalas do Glória os viridianos que estão lá podem endossar podem pedir qualquer empréstimo que nós precisarmos para isso porque no final das contas eles vão herdar o Ducado então esses cercenses serão vassalos deles eles vão querer pagar então bote qualquer coisa na conta deles peça para eles assumirem essa conta porque desde que eles você desde que eles tenham confiança que ele vai ficar com Glória o Nathaniel está aqui com a gente e o Baryon está lá desde que eles tenham confiança que eles vão ter isso no final eles vão pagar beleza então vou lá trocar a influência por poder porque é isso aí ela dá o jeito dela para poder tornar isso daí viável para poder ir lá embaixo e fazer essa troca para poder conseguir um exército porque a gente está tendo um monte de problemas com um monte de exército que não é nosso eu quero algum exército que seja nosso para a gente poder começar resolver as merda mas aí tem precisa de tempo e ela está pedindo para você resolver o pronto de agora e ela disse que o problema dos agrários é do futuro porque ela vai te atualizar ali o que aconteceu na sessão do Fernando ela já casou tarde ela casou com o Carlares acho melhor você não levar essa informação para eles não vai ajudar lá para a Virida ou para Virida já deve saber mas não levar isso para a Cosa o Carlares saiu fugido das terras de Cosa o Moisés não deve estar satisfeito com isso aí ele diz assim vamos torcer para que ele nem pense no Carlares provavelmente ele esqueceu então está bom se ele esqueceu está bom você acabou de falar com o Ivaine agora o narrador falando você acabou de falar com o Ivaine você vai omitir isso para ela? não não eu falo ah verdade passa a informação porque a minha pretensão era botar a Cosa contra ah aí ela diz que eu tentei encontrar ele no meio do caminho mas é improvável ela diz que diz que se eles citarem os Carlares fala assim se eles citarem os Carlares quando vocês tentarem negociar a paz se eles citarem uma vontade de negócio fala que pode oferecer para ele que nós vamos trazer os Carlares para ele e o acordo que eu fiz com o Príncipe Marro aí ela diz que não precisamos dos homens deles façam eles inteiros que não precisamos que já vamos resolver por nossos minhas esse cara já não está gostando de mim eu vou virar para ele e falar não aquelas terras ali do norte que eu ofereci não está mais em jogo então usa seu melhor sorriso não é para faça ele gostar de você então se ele não gosta de você faça ele gostar mas não é para ele ir para lá porque ele ir para lá viria de uma briga com ele no meio do caminho ele não vai resolver o nosso problema e vai criar um problema aqui para a gente ele não ia para lá não é como se o Marro estivesse voltando para o navio não mas foi isso que ele passou para ela ele passou para ela que ele deu essa indicação quem quer fazer isso é o Luiz eu não do que ofereceu de lá para cima o que o Dota queria beleza esse é o o Dota você resolvendo aí essa questão eu tentei interceptar o Sven no meio do caminho se der certo botar o N para poder ajudar cara isso faz muita diferença na verdade porque ou tu vai jogar porque eu não vou jogar isso hoje porque é importante porque o Marro está lá ou tu vai para a Azul como ela te pediu para o Glória ou você vai para o para o Ivaim ele não pode só administrar a ida para o Ivaim e ir para a Azul depois? não dá para só administrar o Ivaim não dá para só administrar o Ivaim porque eu entendo que isso é paralelo de maneira que você já estaria com o Erendil já estaria com o Marro tudo bem aí ele vai descer com o Dragão em 10 minutos me falar o que eu preciso saber e ir para lá para lá isso e o Marro está lá entendeu isso importa ele vai ser obrigado a interagir com o Marro não tem como não entendeu é então Marro ou Glória tu pode encontrar os navios dele sem problema entendeu sinceramente eu estou querendo levar meus irmãos juntos tirar eles das castelas e levar eles para Glória está parecendo mais seguro lembra que a Bissau lá também e lembra que ela não fez isso tá manda um mensageiro com uma carta manda um mensageiro com uma carta para os meus irmãos para que eles entendam que eles não estão abandonados eu mando sempre cartas para os seus irmãos ok eu vou saindo ali pensando que eu deveria ter três dragões um dragão não é suficiente um dragão não é suficiente entendi e tu vai para onde para o Glória vou para o Glória você já viu se o ovo de dragão ainda está aí cara eu estou até pensando em chocar esse ovo Rock já que ocorreu a desgraça eu vou chocar o ovo isso é um jogo próprio não é assim eu vou chocar o ovo rapidinho na declaração você pode ministrar vou ministrar rapidinho eu vou ter mais um dragão aqui próxima sessão tu está com um dragão extra porra tem certeza eu já tenho uma qualidade para isso tu vai jogar isso eu vou ali soltar um barroso e cagar um dragão porra não é assim eu vou eu vou pedir para tu ir para o marro quer jogar com o marro cara você tem uma sessão de outra hoje não duramente tu vai jogar com o Luiz e com o Bruno ou vai jogar com o Caio e com o Léo calma se eu for jogar com ele na sessão ou na outra semana não é isso os dois podem jogar se bem que na outra semana eu não vou estar aí gente vou estar viajando não 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 é isso eu sei é semana do jogo é porque a gente já jogou esse jogo e aí esse jogo tem uma passaria uma semana é as suas duas sessões que tu jogou hoje é a última ainda é na mesma semana isso então quem falta jogar nessa semana é só o Caio aí eu só peço para você decidir isso aí para eu finalizar aqui com o Marco e com o Luiz não então só para entender eu consigo pegar resolver o negócio do Caio e ir para o próximo jogo do Luiz se eu conseguir sair de lá depende muito do jogo lá sim se eu conseguir sair de lá é tá então vai jogar o Caio decidido isso é Renzi e Marco só para finalizar fala aí eu jurei que o Marco estava dormindo já fala aí Renzi está aí também estou aqui beleza restante da semana investigação e entendimento de vocês sobre o que está rolando ao redor podem fazer um teste de conhecimento com mãe os dois tem certeza declaração rapidinha ali mas vamos dragãozinho Rocky posso usar o meu contato? pode entra submundo? sim posso usar meu contato? pode isso aí galera cuidado o núcleo dos contatos liberou está tudo liberado liberado pode tacar ainda mesmo qual o teste desse eu também quero fazer um teste usando meus contatos Rocky não cara eu jogo deles hoje 10x manha para uma semana manha para o restante da semana é qual é manhã? manhã é uma semana é rotineiro rotineiro gente eu posso aumentar a dificuldade para conseguir mais informação? não cara só rolar 4 4 graus de sucesso vai lá cara só tirar 21 eu preciso rolar? sim cara tem que tirar 21 35 tenho certeza que ela pode aumentar as dificuldades para poder só tirar 21 mas vai o Renzer tem uns azais tão fenomenal que eu não duvidaria se ela tirasse 3 graus não gente eu ainda preferia aumentar a dificuldade para ter mais informação meio que para fechar só o restante da semana com relação ao ao que que rolou aí bem vamos lá primeiro essa questão de Acosa invadindo vocês vão saber desse desembarque de Acosa pelas periferias porque vai chegar informação vindo dos agricultores que estão voltando às atividades depois da Tempestade do Dragão que houve esse ataque inclusive com alguns relatos inofensivos de mortes de camponeses por causa disso nada muito problemático não é que eu destruí um vilarejo nada do tipo mas com certeza algum agricultor perdeu um filho ou uma filha nesse lance que eles ficaram ali por um tempo e esse envolvimento deles com o Príncipe o Príncipe ele é muito chamativo quando ele chega de dragão todo mundo sabe que o Príncipe estava ali que o Príncipe passou e tal mas é claro que os bardos e tudo mais que estão a serviço do Mino botam como se eles tivessem até para que caia em ouvidos viridianos então com 4 graus você sabe que isso é a narrativa do Mino que graças ao Aegon a diplomacia do Príncipe Dragão Acosa desistiu de atacar o Palácio de Vida e tudo mais e isso graças à atitude heróica dele de intervir nas negociações fez com que eles existissem de atacar a cidade e Acosa como amiga de Sacra voltou de volta as tropas retornaram para deixar a Plança das Flores entendeu posso colocar uma cereja no bolo? pode eu vou dar a ideia para o rei isso é fácil para ele contratar um domador de ursos dançarinos cara que rolou se alguém viu na taverna um tigre e lobo na verdade é esse cara aí o lobo foi até para a corte e fez o espetáculo de urso dançarino para tentar bafar os animais do jvain nunca houve jvain lá esse nome não existe eu quero comprar uma guilda de bardos isso vai ter todo um esforço do rei para tentar conter essa disseminação de mentiras calúnias 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 e a praticamente é difamação mas beleza e tá até me estranho com essa parada voltando sobre o incidente sobre o crime tá outra coisa que seria anotado ali pelo tô pensando se eu passo logo formação por dois tudo pros dois ou se eu boto mais compartimentado acho que eu acho que eu acho que pro dois é melhor não não eu vou passar tudo eu só tava pensando se eu ia compartimentar de alguma forma mas eu acho que não vou não é tá o seguinte vocês vão é vocês vão saber que hum é um paralelo por que que os 4 graus de sucesso do Marco não brilham e os do Hansen brilham eu sou mais bonito que eles deve ser versão de ficha pô ele configurou a letrinha dele pra servir não não é versão de negrito ele botou negrito é não mas eu queria entender a diferença na programação porque que uma tava em negrito a outra não mas o Rock disse que é coisa de versão não eu acho que é versão de ficha não é versão não é é a configuração do RPG a letra do Hansen é amarela tá em negrito muda tem uns esquemas tá beleza sobre antes de eu falar mais uma coisa sobre a amostra das meninas e tudo o que vocês investigaram hoje o que vocês sentem que tá faltando que vocês terem investigado eu falei pro Hansen no PVT pode falar eu falo no PVT eu eu sinto que falta investigar eu vou voltar na verdade investigar a a marquesa lá né essa ideia das batidas nos navios é muito boa e a batida vai começar pelo navio dela tá na chapa tá faltando investigar o peixe espada né e você Hansen além da questão da marquesa e do papel da marquesa o que que tu acha? é... faltou investigar faltou investigar é... o que você não sabe? o que eu gostaria de saber? quem matar as crianças é sendo bem direto eu sou bem direto né pra você ainda pra você ver o que você não queria ouvir? não eu até rio porque é uma possibilidade só que eu achei que ele não iria por esse lado porque eu achei que pro Hansen nem importava mais quem no final das contas não, não pra mim importa só que eu quero eu vou fazer o trabalho ele que pediu pra fazer quem não importa pro rei não importa pelo que eu entendi mas pra mim importa tá, beleza vocês investigando a comitiva dessa marquesa vocês vão confirmar algumas coisas vou reforçar algumas coisas que eu disse na outra sessão que é ela veio de Arden ela a mãe dela era marquesa casou com depois que o pai dela morreu que é o herdeiro lá das Ilhas Verdes ela casou com o Lord Everett e ela que tem herança própria que não precisa ficar lá em Arden ela ficou na casa Canânion com o Lord Everett eu já investiguei ela eu sei no navio eu quero investigar a comitiva dela isso, isso aí eu vou te falar presta atenção no que eu tô falando eles vieram de uma ilha de Arden chamada Pedra Alta que é a terra dos Canânion a mãe dessa marquesa ela é uma Canânion ela se casou com o Sacrense mas ela é uma Canânion por isso que eles estavam lá por isso que eles passaram a tempestade protegida lá em cima enquanto as Ilhas Verdes estavam sendo destruídas lá embaixo só que é o seguinte o Lord Everett se casou com a eu vou dizer outra coisa pra você o Marquês também foi pra lá que o Marquês morreu há muito tempo ele também foi pra lá mas durante a tempestade ele morreu tragicamente e isso vocês investigando até com a tripulação o Marquês morreu a Marquesa se casou com o Lord Everett durante os anos de tempestade vai ter ali os próprios filhos deles ali que vão ser Canânion porque o Lord Canânion esse Ardenho conhecido como o Dragão Púrpura que era o simulado que recebeu a irmã o cunhado e tudo mais ele morreu também morreu todo mundo só sobrou o Lord Everett e na ideia de vocês vocês ouvem falar dos boatos sombrinhos sobre o Lord Everett e do próprio Fosso que é esse lugar de onde eles vieram o Fosso é uma fortaleza muito sombria que tem muitas lendas sobre sobre lá tem um Fosso que leva até as profundezas do abismo ou seja lá existe sim muita cultura abissal de onde eles vieram o problema Marco com a tua teoria é que eles chegaram aí depois que as meninas já estavam mortas aí ou seja eu inocento pelo que você investigou a comitiva dela mas eu não vou inocentar ela porque você sabe você sabe que outras comitivas vieram de jardim antes ela pode ter mandado assassinos e cultistas antes com esse cara aí que você está investigando o cara dos bordéis entendeu Marco está me acompanhando estou ouvindo estou ouvindo então por mais que não faz sentido que alguém que veio com ela no barco dela tenha feito isso pode ser que esse outro cara aí que você está trabalhando para tenha trazido alguém que trabalha para ela ou nem trabalha para ela talvez trabalha para o Lord Everett às vezes ela nem sabe nada ela nem precisa saber é exatamente ela foi para aí para reivindicar a herança dela porque ela casou com a mãe dela o Lord Everett e vai ficar com ela lá eles não querem nada aí eles mandaram a eles mandaram a herança para ir para ela voltar para casa porque ela é filha do marquês que morreu marquês da cachaça lembra dele lembro claro então ela volta isso faz muito sentido para mim é isso volta para casa você tem tua herança lá vai lá tem uma família e tudo mais o rei Mayan está te esperando e nós vamos ficar aqui e eles ficaram lá agora por que eles têm algum interesse em fazer mal para as filhas do Skanda ou desestabilizar porque não tem interesse em fazer mal para a família do Skanda eles têm interesse em colar uma narrativa de bruxaria que já é crescente do rei Mayan e na tua opinião elas foram por coincidência poderia ter sido qualquer outra das duas crianças mas foram logo elas poderia sinceramente é porque essas crianças na verdade o problema não foi as filhas do Skanda o problema é que as filhas do Skanda estão junto da filha do Bruno filho do Bruno tá vamos lá ele pegou um conjunto de crianças filho do Bruno mas filha da eu acho que o alvo era o Bruno na verdade o alvo era o Mayan que ricocheteia no Bruno que ricocheteia nas crianças no final do dia entendi é uma teoria válida que pode levantar mas é claro que a tripulação não levantou essa teoria a tripulação que você investigou falou sobre o casamento sobre as alianças feitas e como ela voltou para casa para ter a herança dela solteira e a família dela toda para trás e ela é a única bergarion para herdar uma terra que estava tomada por Elis é isso a história dela ela está sozinha ali ela é a única bergarion ela nem precisa saber é ela é a única bergarion e ela basicamente ela só está aí para reivindicar a herança dela e é isso ela pode ter ido vocês podem teorizar se ela foi como um sacrifício ali porque o Marquis o Lorde Eve não está nem aí para ela e a Amanda para lá porque se ela for sacrificada eu não estou nem aí mas ou você pode entender que é um aliado importante para eles porque ela vai ser uma marquesa ali nas Ilhas Verdes e é filha da nova Lady Cananil que é a nova Lady Everett desculpa a nova Lady Everett e pronto sobre a tua investigação no Porto eu te dei bastante informação sobre o passado deles e sobre inclusive a cultura e ideia de abissal de lá você sabe que durante a tempestade o nível de culto abissal em Arden foi estratosférico dizem tem lendas de mortos que se levantavam na terra para devorar os vivos o verdadeiro The Walking Dead é narrado para vocês em lendas que aconteceram lá em Arden e parece até exagero entendeu Marco entendi lá abissal é a norma pelo que você ouviu falar o que torna inclusive esse Hirarium muito suspeito mas eu te garanto que nas atividades dele em tudo que você viu parece muito comercial e toda a parte religiosa que ele traz inclusive em nome do do anjo de anel que é é mais para o lado de anel e dos deuses celestial e dos abissais tá acabou essa parte aí agora eu vou para o Renzen para a questão que ele falou sobre tá mas quem matou as meninas o Renzen não faz sentido pelo que foi investigado em todo o negócio que isso foi algo que de fora do castelo o castelo ele não tem as suas melhores defesas mas a defesa que eles tinham vocês estavam bem altas vocês estavam bem focados em proteger ali a família real e tudo mais tudo bem que atacar o calabouço não é o mesmo que atacar a família real mas o parece parece mais você diria que é muito mais próximo ou que é um trabalho de dentro porque o que eles viram de evidência o que eles viram de evidências ali do do local que foi é qual é a palavra saco é profanado do local da cela que foi profanada lá com o ritual o estilo tudo aquilo que aconteceu ali os objetos encontrados eram objetos parecidos se não os mesmos de objetos que vocês viram lá no Glória desculpa você não viu o Renzen mas quem estava no Glória viu e o que os próprios guardas relatam é que isso aqui é a mesma coisa que faziam lá no Glória entendeu e nesse sentido parece muito mais pra você que não foi alguém que veio da capital ou alguém que veio de Arden porque digamos assim o estilo deles serão diferentes os instrumentos deles serão diferentes eles são muito ele não faria exatamente a mesma coisa pra vocês foram ou soldados ou homens e gente ali interno do Maino mas olha a merda disso aí se for porque não tem ali digamos assim a assinatura Ardenha pra você você não é ó eu tô deixando claro se fosse o Bruno investigando eu daria outras informações tá o Renzen você não é um cara da magia eu tô falando por investigação de pessoas que estavam lá soldados que estavam lá e viram e estavam é o e pessoas que não é voltado pra esse lado mágico do jogo não existe uma investigação ali que sentiu a energia sobrenatural os veios negros não tem essa investigação vocês não fizeram porque o Bruno vocês não levaram pra lá de vidro né e já que vocês não fizeram essa investigação tem outra coisa que eu acho que tu esqueceu ah o relato da biblioteca do sim 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 vou chegar lá é aí o que eu digo quando eu te digo que não parece magia de outro lugar eu tô falando realmente de porque na tua concepção o Renzen parece que foi alguém que sobreviveu que passou a tempestade na concepção de quem tava lá do soldados que tava lá que viram é alguém que tava no glória e que tá aqui agora entendeu sem qualquer risco sobrenatural hum tá isso o que pra você não não faz muito sentido então tenta entender né você me perguntou pra você quem matou na tua investigação Renzen tanto pelos interesses do rei quanto pelo quanto pelos depoimentos que você pegou não tem nada a ver com essa marquesa aí isso eu já tinha certeza fazia tempo mas mas não é impossível pelo que o próprio Carl investigou e pelo relatório que o próprio Carl trouxe porque ela pode ter ela pode ter mandado ela não né alguém por trás dela talvez o Lorde Ever ter mandado por trás o problema dessa teoria não é oportunidade mais porque poderia ter mandado alguém é porque não foi alguém estranho que veio de fora e que invadiu o palácio parece que é alguém de dentro e volto ao que o rei ressaltou pra vocês pra eles pro rei não há interesse em apontar ali pra dentro dos guardas reais pra eles lutarem entre si e nem interesse de apontar pra essa marquesa aí do negócio a interesse que tem é apontar pros aglários se você relacionar a marquesa com os aglários ele tem interesse mas o interesse dele é esse entendeu se você conseguir agora a guarda real com os aglários é meio difícil relacionar né nem tanto pô nem tanto mesmo eu tava eu tava fazendo essa associação entre guardas reais e a casa glário desde o começo da associação qual a associação que você já tá falando de os guardas reais terem é tipo o lance é que a glário tem contato por tudo entendeu e um membro da guarda real ser alguém leal a eles não é nada bizarro num lugar como o sacra sim mas lembra o porquê que o peixe espada foi escolhido pra ir protegendo tá mas eu não tô dizendo que eu não tô apontando pro peixe espada diretamente ah tá eu pensei que tava porque pô é porque eu entendo eu lancei a suspeita eu cheguei puxando o nome do peixe espada aqui no início da sessão entendeu se foi alguém da guarda real porque lembrando gente né porque foi digamos que vocês concordem com o Selim que foi alguém ali do Maino que passou não necessariamente que passou a tempestade na glória não necessariamente foi um membro da guarda real pode ter sido um soldado qualquer que vocês não viram ainda mas se foi um membro da guarda real o suspeito número um é o peixe espada os outros membros da guarda real porra não tem nem motivo eu acho que é o peixe espada eu não acho ele inteligente o bastante pra isso tá e o que eles precisam fazer pra ter essa resposta definitiva o que ainda falta fazer quem são os nobres que estavam no glória e estão aí agora e estavam aí agora nobres não tem nobres tinha mais mas não estão mais aí agora quem tá aí agora é só não tô falando de pessoa nobre tô falando de comitiva de nobre então que tá aí agora só Rainírios Rainírios só a casa real porque a comitiva dos Nolarion que é aquela galera lá do circo já meteu o pé mas eles não estavam no no glória não, não estavam no glória é verdade mas eles meteram o pé essa comitiva a o os os outros que estão que estavam no glória era a galera de Sersan que também estão na guerra não tem ninguém aí de Sersan se se ou é Rainírios ou é Rainírios ou é homem de arma vou colocar isso como uma casa tá aí porra nada que uma tortura não resolva com o peixe de espada cara ou é algum 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 serro ou é de baixo tá ligado ou isso vem de baixo da da plebe do segundo do terceiro escalão quarto escalão por baixo dos nobres né de outra camada ou é um grupo dos homens de arma como dizia o Sherlock Holmes e o Spock normalmente a resposta mais simples é a verdadeira a mais simples aí é o peixe de espada a mais simples é o rei na vida da vida do marco aposenta esse cara aí né então nada impede que aconteça um erro e depois de ser torturado descobrir que não foi ele mas não custa nada marco aposenta esse cara aí cara tem um herói de guerra aí boa legal pra ele colocar no lugar aí lembrando que pro povo né pra muito tem a questão dos vai e tudo mais mas por mais que não tenha sentido pro povo por mais que não tenha sentido pro povo duas notícias não conectadas a galera conecta porque a acusação que fizeram a diflamação que fizeram do escândalo não tem nada a ver é pré prévia ao o que aconteceu aí mas acaba que a galera conecta uma coisa na outra mas por isso que eu já mandei pedir pro Marcos arranjar o o o o o o guarda real ou não se tem conexão com o agrária ou não porque mesmo se tiver conexão com o agrária pega a mão pro rei falar que o guarda real dele e traiu ele outra coisa não na verdade é um evento de lei tu puniu o traidor e tava infiltrado o traidor era teu guarda real cara é tão polícia corrupta, tá ligado? Mas aí tem uma experiência perendendo a polícia corrupta, exatamente. Detalhe um, mas muito importante. Como que a pessoa vai ter acesso aos calabouços pra fazer aquilo sem ser um guarda-real? O calabouço é um lugar vigiado. É, cara. A pessoa faz isso às cegas. Tipo assim, ninguém vê, os prisioneiros só conseguem ouvir, tá ligado? Perfeito. Ninguém liga, né, Marco? Ninguém liga. É porque não guarda o real. Era o peixe espada, esse putinho. É um homem de arma, pô. Tem que ser, porque um nobre não passaria de peixe espada. Marco, você não tava no início da sessão, tá? Mas só pra você, você já saberia agora porque você tá investigando isso, o Henson já sabe. O guarda-real ele é inimigo do escândalo. Quando ele foi interrogado pelo rei, ele declarou que o culpado é o escândalo, que o escândalo não presta, que ele nunca deveria ter sido aceito como homem da guarda-real e que foi ele. E tem a história dos dois que aconteceu em Pedra da Lua. Em Pedra da Lua, os dois que eram na porrada. E eles só não se mataram porque o príncipe Eigo mandou parar. Foi ele, cara. Sabe o que foi ele? Não, não. O que era ele? O Rocketshoff aconteceu nas últimas sessões. Isso aí aconteceu nas últimas sessões. Esse cara tem todo motivo, tem os meios, tem tudo. Gente, é detetive isso aí. Ele tem motivo, tem meio e tem oportunidade. Sim, e outra coisa... O Jair comprou ele como defeito. O Jair tem ele como defeito, sim. Porra, olha ele. O Jair tem ele como defeito na fita. Sério? Finançou, cara. Ele quis comprar e comprou, pô. Isso, isso. O Jair deu muito mole de não ter jogado essa sessão. Mais do que... Não, cara, ele não tinha chance naquela sessão. Tinha que ser com sessões anteriores. Isso eu já declarei, não tem nada a ver com investigação. Não, não, eu tô falando pra cumprir os objetivos dele. Mas ele desce um insight forte contra o cara, né? Ah, tá, mas ele... Ele atrás diretamente do cara, pô. Talvez ele descobrisse alguma coisa que ligasse os pontos antes. Gente, uma torturinha básica, gente. Já emite a ordem de prisão. Tipo, o cara emite o Diego. Eu não entendi por que... Vocês entenderam por que o Jair ficou tão incomodado? Eu entendi, eu sei. Pô, não é como se o Rock tivesse feito alguma coisa que o Rock não costuma fazer. O Jair queria fazer uma coisa, o Rock botou uma maneira. Foi o primeiro a chegar e o último a jogar. Aí ele ficou puto. É isso. O Jean tava querendo jogar aí desde as três horas. Então, assim, tem as razões dele. Ah, mas ele ia jogar. O Rock chamou ele pra jogar. É, tá. Enfim. E aí não era exatamente... É, passou, deu. Fala pra frente. Mandado de prisão. Quer o modelo? Eu tenho um modelo aqui. Eu tenho um modelo aqui, gente. Mas aí, voltando ao início da sessão que você não ouviu, Marco. Ah, esse passado aí do Scandal com o Peixe de Espada, o Renz já tinha ouvido o início do jogo. Ignorou esse puto que eu falei pra ele precisar. Não é que ele ignorou. É que o Renz pediu outra coisa. Eu fui resolver o que o Renz pediu primeiro. O que importa é que o jogador Luiz fala um tempo pra meter, gente. É, não. Eu ignoro eu, Luiz. Tá mexendo o saco. Eu mutei. Eu mutei. Então, tipo assim, que os dois têm se passado, tem. E por ordens do próprio Príncipe Aegon e do Rei Mino, eles estavam também, a Guarda Real também estava incumbida de proteger as meninas. Era só uma questão de escala, talvez, ele fazer isso. Sim, ele poderia fazer. Mas não é interesse do rei, isso ele deixou claro, que trazer essa treta por aí. Mas aí vocês podem trazer. Vocês são jogadores, vocês podem ter trago na sessão de hoje ou na próxima. Mas o que vocês viram até agora é que ele é uma possibilidade. E tem toda essa questão abissal aí. A questão que não liga muito a ele é que ele não é um abissal. Ou ele não tem nenhum traço ali de nada passando sobre isso. Não induz eles a erro. Tu acabou de narrar pro Renz, hein. Que não tinha nada abissal mesmo, porque ali foi feito de maneira sem ter sobrenatural, sem nada. O Renz acabou de ter essa cena narrada. Isso, eu falei de a investigação dele. Não foi uma investigação sobrenatural. Eu não disse que não havia sobrenatural ali. Eu tenho zero habilidades sobrenaturais. Foi uma investigação sem habilidades sobrenatural. Eu pensei que hoje vocês iam jogar e atrás de hoje vai para investigar. Mas vocês não fizeram. Tudo bem, eu escolho. Vocês tinham uma questão política acontecendo junto e vocês priorizaram isso. É só a escolha. Ele poderia te dar essa resposta que eu não dei. Eu não estou falando que a resposta foi negativa. Eu não dei a resposta. Se o sobrenatural ali foi um sobrenatural válido, se foi um sobrenatural fake, se é o mesmo tipo de... Maeno não consegue passar essa informação para eles não? Porque ele é nisso. Eu sei, cara. Ele tem os meios dele, né? Mas a questão aqui que eu estou falando para vocês é que o Maeno pediu diretamente que veja o que o Zaglarion pode ter feito. Porque ele tem a prova, digamos assim, que é aquela carta que você tem, o Renzer. Que é a do que o Zaglarion quer foder ele. E ele só quer poder usar isso. Incrimina alguém de aprevenção do Zaglarion. E depois resolve o peixe de espada conjuntamente. Manda o Marco prender. Isso que eu queria fazer. Manda o Marco prender a parada. Prende lá, tapou na cara, aquela boca. Nem falo nada de amando naquela boca. Eu vi ali a oportunidade de livrar alguém que está se mexendo no submundo de Arden. Ali vi o Marco pedir para ele arranjar um jeito de criminar esse cara. Depois que se livrar desse cara e o povo se acalmar nas ruas, nós mata quem matou o cara. Quem mata as crianças. Simples. Eu jogo o cara no beco escuro e desce dois tiros nele. Não, cara. A justiça poética é jogar ele na masmorra e faz exatamente com ele o que ele fez com as meninas. Vou ter. Se quando jogar, isso daí vai acontecer. Se quando jogando, poderia deixar acontecer. Mas aí eu juntei o jogo de vocês. Isso aí. E é isso. Agora você tendo todas as informações aí sobre o... E o que o velho descobriu na biblioteca? O velho descobriu sobre o negócio da biblioteca. É, porque ele pode dar essa informação também do... Então, ele... Sim, sim. Vai sentir mais... Ele te deu a informação que você pediu para ele. Que é sobre o ritual ninguano e os deuses ninguano. Não, não. Você que falou de ninguano. Eu sei. Isso foi o que ele falou. Eu falei. Descobre qual foi o ritual. Isso. Aí eu vou te dar o relatório, cara. Deixa eu te dar o relatório antes de você criticar ele. Porra. Ele te dá o relatório voltado na investigação dos deuses ninguano e tudo mais. Sobre a adoração da lua e os deuses da lua que tem lá e tudo mais. E bem resumindo, eu posso te passar lore depois porque ela é legal. Mas só porque é uma e meia da manhã. Vamos logo para o que interessa. Que não é nem a lore, é o resultado. Não bate. O ritual ali não foi um ritual que seria uma oferta para os deuses. Ele te mostrou. Rituais abissais feitos em ninguã é assim, ó. E você olha e é diferente. Então não foi o moleque. Foi alguém. Entendeu? Não é ritual ninguano. E essa mulher aí, o que liga ela aos abissais é justamente os Everett que são de ninguã. Sim. Aí, o ritual que você está vendo ali, está mais próximo dos rituais ali mesmo de culturas abissais. Locais. Mas não necessariamente, como é que eu vou dizer? Está mais ligado a locais do que qualquer... Não parece ninguã. Entendeu? Entendi. Mas não, pô. É o peixe de espada. Não tem outro, cara. Isso aí. Eu ganhei o destino. Só uma pergunta. E a minha investigação lá das entradas? Investigação das entradas. É. Cara, é... Valeu, boa noite. Valeu, Marcos. Valeu, Marcos. Cara, a tua investigação da entrada te... É o suficiente para você ver que ela é incompetente. Porque você sabe da evasão. Você sabe da evasão do lírio de prata e como ela não é identificável ali. Tipo assim, você sabe que houve uma quebra de segurança. Tu procura quebra de segurança e você não encontra. Não encontra. Então, você sabe assim, porra, se o lírio de prata saiu sem ser visto aqui pelos portões, aqui pelas anotações, tudo que eu estou vendo aqui é falho. É mal feito. Entendeu? Entendi. Não é confiado. Então, é facilmente adulterado também, caso eu precise virar provas futuras. É. Mas eu garanto isso aqui, tipo, em termos de defesa dos portões e registro de comércio que está vindo ali, ali está falho o suficiente. Tem buracos ali nesse registro de passagem pelos portões. Suficientes para você não identificar, por exemplo, nem a fuga do lírio de prata. Ou seja, na hora que você não identifica isso, você já pensa, porra, se essa que eu sei que aconteceu não está aqui, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou achar outro? Como é que eu vou achar que eu vou achar outro? E é isso. E aí, eu vou achar outro. E aí, eu vou achar outro. E aí, eu vou achar outro.